Bom dia a todos, com alguma informalidade, mas exatamente eu acho que quando nós comemoramos o 25 de Abril deve ser exatamente com essa informalidade de quem na verdade comemora uma data histórica, mas também uma data que exatamente nos trouxe a liberdade de ser informais e a liberdade de agir e de dar opiniões. Queria muito, muito sucintamente, antes de mais, agradecer aos nossos convidados e também à professora Fátima Nunes que aceitou fazer este debate. Agradecer também a todos os presentes aqui nesta sessão. Isto é uma singela forma que nós encontramos de homenagear o 25 de Abril. Ainda ontem, no Tribunal da Relação, teve lugar, e aliás está aqui o Sr. Procurador cuja presença muito agradeço, tivemos a oportunidade de homenagear o 25 de Abril através de uma iniciativa que resultou da conjugação dos esforços de três instituições desta cidade, o Tribunal da Relação, o Município e a Universidade. Realmente, devo dizer, uma iniciativa muito original, porque realmente reuniu três instituições que normalmente não colaboram e, portanto, foi realmente uma tarde longa, debate em torno, nomeadamente, das alterações da justiça antes e no pós-25 de Abril. Mas isto significa que, na verdade, o 25 de Abril e a comemoração dos 50 anos de 25 de Abril têm motivado em todos os espaços, não só várias comemorações, mas como comemorações até inovadoras nas articulações que pressupõem. Ou seja, significa que há pelo menos gerações, uma geração, diria, algumas gerações, que sentem a necessidade de comemorar estes 50 anos, que sentem a necessidade de trazer para o debate público a comemoração destes 50 anos e que a trazem, se me permitem, com uma dupla, com duplo sentimento e permitam-me agora este registro pessoal. Por um lado, com o sentimento de comemoração e de festa. Fazemos 50 anos do 25 de Abril e o 25 de Abril é uma data que não podemos esquecer. é uma data que termina um regime autocrático, um regime ditatorial, um regime que não permitia o crescimento nem económico, nem social, nem cultural do país e que abre, na verdade, uma nova fase do nosso desenvolvimento. Eu costumo sempre dizer, como exemplo, porque se adapta ao ensino superior, ainda ontem eu referi, vale a pena lembrar que em 74 tínhamos cerca de 56 mil jovens no ensino superior e agora temos, para 22, 440 mil. Só isto, por si só, é representativo daquilo que falamos. Mas não é só. Tínhamos outros aspectos que marcam bem a diferença entre o antes e o pós 25 de Abril, que, aliás, ontem o nosso Presidente da Câmara, o Dr. Pinto Sá, realçou. Tínhamos presos políticos, tínhamos pessoas que eram presas por pensarem de diferente maneira. Tínhamos censura àquilo que podíamos ler, tínhamos censura àquilo que podíamos dizer e tínhamos censura àquilo que podíamos, na verdade, quase pensar. Muitos de nós não sofreram isso na pele, apesar de tudo, nem eu própria, porque era demasiado jovem para sentir isso. Mas, sobretudo, o facto de ter sido jovem nessa altura não me faz esquecer o que era esse regime e, sobretudo, não me faz esquecer, nem consigo imaginar o que seria estar, como ontem, aliás, ainda ouvimos nessa sessão do Tribunal da Relação, estar 16 dias com a tortura do sono. Não fazemos, eu não faço ideia e espero nunca vir a fazer ideia e espero, sobretudo, nunca ser contemporânea de um regime em que se possa pensar que isso é verdade. Portanto, este sentimento de festa por essa comemoração, sem sombra de dúvida, é o que marca estes 50 anos. Mas o outro sentimento é também o sentimento de pensar porque é que existe hoje a noção, como alguns resultados de algumas sondagens permitem entrever, de uma juventude que não vê como aos olhos a existência de regimes autocráticos. E a pergunta que, inevitavelmente, a minha geração e, possivelmente, as gerações anteriores têm que fazer é o que é que aconteceu para que a juventude possa pensar assim. Onde é que nós erramos? O que é que nós não fizemos? O que é que nós deixámos de fazer para que 50 anos depois de uma revolução de 25 de Abril, num país como o nosso, se possa pensar que era preferível ou que era, digamos, bem visto, para um número significativo da nossa população, ter um regime de força e de homens fortes. Com certeza que erramos em alguns aspectos. Não sei quais, nem vou agora tentar enumerá-los, mas de certeza que alguma coisa deixámos de fazer. E, portanto, é com este duplo sentimento de festa, mas também de quase perplexidade com aquilo que se passou, que nós comemoramos estes 50 anos. Mas, sobretudo, agora, comemoraremos com a festa. Comemoraremos ouvindo pessoas que passaram pelo 25 de Abril. Todos nós passámos de alguma forma, exceto os que são mais novos, mas a média etária é elevada. Ouçamos, realmente, experiências individuais do que foi o 25 de Abril. Mas, sobretudo, gostava que pensássemos que daqui, não a 50, porque daqui a 50 nós não estaremos cá, tenho pena de informar, mas que pelo menos daqui a 25, que nós possamos dizer que comemoramos todos em conjunto o que foi a força de uma revolução pacífica dos escravos, que acabou, na verdade, com o regime ditatorial. E não vale a pena tentar branquear a história, porque a história não se branqueia. Convivemos, temos que a aceitar, mas não se deve nunca branquear. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Depois destas palavras da Sra. Reitora, que dizem muito daquilo que está na base da organização deste evento, eu gostaria apenas de salientar um ou dois pontos. Este é um momento de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, como vários outros têm pululado. Aliás, enche-me de felicidade entrar na Biblioteca dos Leões e ver uma exposição e ver o que se passa dentro da nossa comunidade por estes dias, em termos de organizações das mais diversas a comemorarem esta data. Por outro lado, não há que esconder que esta comemoração dos 50 anos do 25 de Abril se interliga muito estreitamente com a comemoração dos 50 anos da refundação da Universidade de Évora enquanto Instituto Universitário de Évora, porque provavelmente sem esta revolução a Universidade de Évora não estaria aqui hoje tal como é. E portanto, ao organizarmos vários momentos de reflexão sobre estas matérias, nós no fundo estamos a promover uma, estamos coletivamente a promover uma reflexão de longo alcance que se prolonga durante todo o ano e que é fundamental para nós próprios tomarmos consciência um pouco da sorte que temos, apesar das adversidades do dia-a-dia que vamos enfrentando da melhor forma possível. Esta é a nota inicial. A segunda nota, faço-me as palavras da Senhora Reitora a agradecer a todos os membros desta mesa. É um prazer e um privilégio enorme tê-los aqui entre nós. E gostaria simplesmente de vos explicar um pouco o racional deste dia. Esta mesa redonda foca-se nas perspetivas situadas de quem fez a revolução, os fazedores da revolução. Não vos vou dizer muito mais, porque naturalmente a nossa moderadora, a professora Fátima Nunes, vai fazer muitíssimo bem, vai desempenhar muitíssimo bem esse papel, mas dizer-vos apenas que temos aqui três fazedores do Portugal que temos hoje, do ponto de vista militar e civil, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do movimento cívico. E, portanto, é muito importante para nós hoje ouvirmos estas vozes e darmos voz a estas vozes. Porquê é que o painel tem este nome, Perspetivas Situadas? Porque, naturalmente, estas três personalidades tiveram um papel fundamental neste território que habitamos, mas a sua ação estendeu-se muito para além deste raio da ação Évora Alentejo. Naturalmente, o que cada um deles fez replicou-se por todo o país e tem, no fundo, ecos a nível de todo o nosso país e, portanto, é muito importante nós também percebermos isso e percebermos que revolução se fez aqui neste território e como é que essa revolução que se fez aqui foi a revolução de todos nós, foi a revolução do país. Daí a questão das perspetivas situadas. Da parte da tarde, vamos ter os antecedentes e os precursores e a reflexão. No fundo, vamos, através da música, visitar sinais das falhas que o regime, nos seus anos finais, estava a acumular e de como é que, da perspetiva da música, essas falhas foram sendo abertas e, de algum modo, começaram a fragilizar os pilares do regime. Por outro lado, vamos também ter uma perspetiva de quem hoje reflete sobre todo esse período. e, no final da tarde, vai haver também uma exposição organizada pela Biblioteca, aqui no Colégio do Espírito Santo e, portanto, estão todos convidados a assistir a todos estes momentos e, mais uma vez, muito obrigada à nossa mesa e a todos vós pela presença. Bom dia, obrigada a todos pela presença, mas, sobretudo, muito obrigada aos nossos convidados. A ideia desta conversa aberta foi, em primeiro lugar, lembrar a memória do 25 de Abril por protagonistas bastante distintos, um protagonista que fez mesmo a revolução, como nós já vamos ver. Eu vou tirar os títulos de doutores e, portanto, passamos a todos os colegas. O nosso querido conterrâneo de cidade, de países e de janela global, o José Luís Cardoso, o Luís Varela e o Celestino David. Temos aqui três personalidades que nos permitem transpor um acontecimento local-nacional para uma projeção global. E eu acho que também nestes 50 anos é muito importante percebermos esta dimensão internacional que este acontecimento de fim de regime pelos militares e instaurar uma democracia tem de total novidade e de total inovação num contexto internacional. Portanto, não perdemos de vista esta janela de évora para o mundo global. Para entrarmos diretamente no assunto, eu pedi a cada uma das pessoas que selecionasse uma fotografia de época. E a primeira volta que eu pedia era para as pessoas que comentarem a fotografia que vamos ver projetada no ecrã. Porquê? Achei que ouvir a memória ao vivo de há 50 anos destes três protagonistas nos faz entender as múltiplas malhas que temos aqui. O nosso amigo militar, antes do 25 de abril daquela quinta-feira, já estava ativo, como nós iremos ver. O Luís sonhava fazer a revolução a Algúdos e depois vem. E o Celestino é o herdeiro de uma genealogia na cidade do grupo para o Évora. E, portanto, não estava em Évora nessa altura, porque havia uma guerra colonial e o Celestino estava exatamente nessa guerra colonial. E, portanto, foram as fotografias que as pessoas escolheram que agora vão comentar com uma primeira ronda de percebermos, em diferentes locais do mundo, como é que estes nossos três amigos se situaram em perspetiva passado, mas, sobretudo, para a perspetiva do futuro. Só queria corrigir. Eu estava em Évora, tinha chegado cinco dias antes da Guiné. Uau! Isso é que é por monitório. Por monitório. O Gonçalo, então, passava a primeira imagem para o José Luís poder comentar. Bom dia a todos e muito obrigado por convite. E, portanto, é uma honra para mim estar nesta universidade. Uma vez que eu era governador civil ao tempo e estavam estas instalações a serem preparadas para a futura universidade. Isto em 75, quando começaram a chegar os refugiados das colónias. Há alguns, em agosto de 75, eu estava, era governador civil, nessa altura, a Guarda Republicana diz-me que vinha uma série de caminhonetas de transportes em Montemor de refugiados das ex-colónias e que se vinham a instalar na Universidade de Évora. E eu disse à Guarda Republicana que parasse, que não podiam vir para a Universidade de Évora, porque estava para abrir para si. E telefonou-me a seguir logo o Primeiro-Ministro da altura, o Almirante Pinheira de Azevedo, que era um desbocado, que é aqueles que o conhecem. E eu peço perdão pelas palavras que vou dizer. E eu telefono-me mesmo assim, e disse, ó meu filho de puta, quem é que manda aí, és tu ou eu? E eu disse, olha, olha, de pegois para cá sou eu. E por aí eu mando ao senhor. O certo, o certo... O certo, o certo é que não vieram para a Universidade. As pessoas tinham todo o direito de vir, mas foram para o outro lado e para ter uma noção, só em 1979, 80, é que as instalações para onde foram foram desocupadas. Isto é, a Universidade não abria forçosamente no tempo em que abriu. Portanto, esta é a minha ligação mais perto da Universidade. Mas quanto ao 25 de Abril, todos os militares que entrámos na primeira geração do 25 de Abril, nós devemos a três fatores determinantes, o porquê do 25 de Abril. Primeiro, a oposição já existia, a oposição civil, e em 73, o Governo procurava, o Governo então procurava, combater os indivíduos que não acreditavam no regime, com o quê? Com cerimónias. Fazia cerimónias, uma delas era, em maio de 73, em Limarães, um congresso dos combatentes. É a primeira manifestação que nós temos documentada, recusámos ir. Mas era um grupo, era um grupo de oficiais, ainda, portanto, sem estar organizado, espontaneamente não fomos. Portanto, há outro acontecimento determinante, que é o congresso da oposição, é Aveiro. E eu fui lá, fui para a civil, porque já encontrei uma série de militares, também a assistir. Até que o Governo comete um erro fatal. Arranjou um motivo para que os militares se unissem em volta de um problema profissional puro. Porque nós também já nos conhecíamos uns aos outros. Então, o Governo, há alguns em Agosto de 1973, publica um decreto, os célebros secretos, nos quais eu não tinha oficiais para a Academia, colocava os oficiais milicianos, milicianos eram os que iam fazer a vida militar, e depois saíam. Colocava-os nas escalas de Antiguidade, porque era a promoção, era para a Antiguidade, à frente de nós da Academia. Então, isso foi o motivo primeiro que levou à humanidade dos oficiais. quer dizer, é aquela que se não fosse tu, foi o teu pai. Aquela do roubo e do cordeiro, quer dizer, pronto, havia um motivo, é aquilo, dos decretos. Eu posso lhe dizer que eu era um beneficiado dos decretos, mas eu não queria saber dos decretos para nada, que lá está no documento. Eu queria saber quantos é que nós éramos. É então que uma comissão, o Melo de Junos, o Vasco de Lourenço, estava, eu, e então organiza uma sessão a alguns no Alentejo. Ali, nas Alcáspers, que todos sabem, que é o Monte do Sobral, comparecemos 136 oficiais. E aqui, eu era o único que beneficiava dos decretos, porque lá estava. eu queria saber o que é que aquela gente pensava. É o primeiro momento que nós temos, de facto, sabido, que tínhamos, pelo menos, 136 oficiais no quadro, que queriam mais qualquer coisa. E aí começa, portanto, há comissões, começamos a ter reuniões em vários sitos, e, em Outubro desse ano, de 73, eu estava, era a Capitão da Tierra em Vantanópolis, Passa-se um facto interessante. Eu estava, clandestinamente, a frequentar direito, porque os militares do quadro, também, não podiam frequentar cursos superiores, porque ouviam a sociedade. Eu estava, clandestinamente, como voluntário, a frequentar o quadro direito. E tinha o exame no dia 9. No dia 8, o comandante diz-nos assim, a escola para a Tierra era das unidades mais fortes do país. Amanhã, de dia 10, vem cá o senhor ministro do exército, e nós, e os senhores, portanto, lá no exército, e nós dissemos, nós não vamos receber. E eu fui para os voos, às quatro também, e vim no outro dia, e estavam os oficiais todos à minha espera, eram os 29. E diz-me, o comandante disse que ia falar com o ministro para pôr as nossas reivindicações. Agora, vão ver, a ingenuidade, não, a falta de inteligência do regime. recebemos ao senhor ministro com as honras militares que ele tinha direito, e fomos almoçar. Fomos para a mesa, estávamos todos sentados, e de repente, o senhor, o ministro, levanta-se e diz assim, tenho uma boa notícia a dar-vos, o vosso comandante colocou-nos, colocou-me as vossas reivindicações, eu vou cumpri-las. Já dei ordens para comprar e a tinta para pintar a escola para a tartargaria. Isto era um ministro do exército. É para ver, e há uma coisa espantosa, sem nós, sabe, absolutamente, a leste do que ia ser dito, levantávamos todos, fomos para a sala, todos os dias todos, só se levantávamos espontaneamente, aquilo era uma que, não há ver, um insulto à nossa cabeça. fomos para a sala e o ministro foi lá para dentro e vinha, venham-me cada vez falar com ele. E eu era o mais antigo e ele disse, ou vamos todos ou a nenhum. E não saímos de ali. Até que veio o ministro, o comandante da região militar, até agora, lá, viz falar connosco. Isto começa, aquilo, é para aquelas coisas de indivíduos como pôs a ser de inteligência, que eu nunca tinha falado com o ministro abaixo da média. E diz-me assim, porque se o senhor, se os decretos, que nós já estávamos, peço desculpas, mas para, nas tintas, para os decretos, naquilo sempre parávamos, os decretos, realmente, em vigor, nós doemos para os joelhos. E eu perguntei assim, isto no ministro, diga-me uma coisa. E depois? Ah, já cá não estou. Aqui são pessoas para a vida atualmente avançada, vejam-se, compreendem, um ministro diz, ah, cá não estou. É claro, isto foi a primeira grande reunião, depois o senhor general daqui, Débora, não, que é, mas se me chamava, diz-me assim, olha, decidimos fazer-lhe a vontade assim, eu não sei bem o que é que eu queria dizer, o senhor vai assim, eu fui para a Eva, e a Eva foi, diz-me desculpe, eu há 20 anos, disse-me, que sou oficial do Exército e nunca fui para a Eva. Foi quando estava na Academia Militar que tínhamos que colocar três unidades quando é que queríamos ir depois de acabar o curso de cinco anos. Não, não, vai para a Eva, já vai já comigo. E fui para a Eva. E depois, o sacana do general, peço desculpa para a palavra, ofegena, diz-me que a Eva e faz o seguinte, como lhe disse, a sociedade civil, que nunca tinha visto isto no Exército, a sociedade civil para me fechar no quadrado geral, para me apresentar à sociedade. É óbvio que todos percebem o que isto quer dizer. Era para me retirar qualquer, desculpem a palavra, que pudesse eventualmente vir a ter. ele ficou muito chocado comigo e nomeou ajudando o campo dele, a pessoa de maior confiança. E então andava me exibindo com o troféu para as unidades de voluntários. E eu também ia. se eu não tivesse a confiança de todos os militares, era um problema complexo, estava a ver. E a coisa era o homem da confiança, dizia em todos os quarteiros quando passava que eu era o homem da confiança. Eu bati porque me rincei agora. bom, é claro que saiu para colata a situação quando, dois ou três meses depois, um capitão ali que eu nem conhecia de lado nenhum de Elvas, veio aqui o Quartel General e não o conhecia. Eu falava com o outro e eu perguntaria qualquer coisa e dizia como é que vai ser a astronomidade? Não conhecia. Ah, então, pelo menos eu falava. Pronto. O que é que o tipo faz? na segunda-feira chega o Quartel e vai-nos ao comandante dele, que era sobrinho do ministro do Exército, que eu que tinha dito para ele me dar a posição do Quartel, que era um Quartel para nós completamente inútil. Bom, o General chama-me e aponta-me o dedo, eles tinham uma cara de ódio, o General, era um tipo gordo, um fechero, era assim que eu queria apanhar, assim. Ora bem, o que é que eu faço? Vou-me embora para os paracristas, porque não estava disponível para ser preso naquela altura. Fui para os paracristas, já o General Suprímula era chefe do Estado de maior, vice-chefe, sabe, e fui lá e fiquei lá, descido aqui. O General Suprímula foi falar com o Ministro e disse, ou com o Marcelo, não sei como é que falou, disse, se vocês prendem um, vai tudo para a rua. Eu vi lá com a garantia que não era preso naquele dia. Pronto, fui para aqui, mas claro, tive que há pouco tempo, porque a seguir ao Volpe das Caldas, porque não tinha nada a ver com aquilo, nem nós, nenhum de nós. E estou fora, mais sete, amanhã, o Oficial de Irmaia, às vezes, eu vi o que é que se passava, disse, rapaz, estou na cama, não sei o que é que se passa. Foi quando os oficiais das Caldas de Irmaia saíram, nos 16 de março. Nessa noite, foi-me uma viatura renovada a Santa Margarida, andei a passear para os países internos. Fui para Santa Margarida, ela estive, não fazia nada, estava ali, sim, até ao 24 de abril, 24 de abril, até que, pronto, este foi o meu percurso, andei do lado para a Adorçalos. No dia 24 de abril de 74, eu estava à espera que eu me fosse levar, já sabia que era para aquela noite, a senha, já sabia o que é que tinha que fazer. O professor Zacas, um tipo excelente, atrasou-se. E às sete da noite, eu ia para a base de tanque, e disse, o que é que eu fiz? Eu não podia vir a Évora, tinha que ir à família, meti-me no carro, e fui para Évora, e deixei o meu número de telefone, que não era meu, que era de um vizinho, que não tinha telefones, assim, eu ia entrar em casa, e a senhora do lado, disse, olha, estou aqui com o telefone, mas para cima. E então era, olha, parabéns para o seu filho, que já nasceu. E eu, era, a senha para eu, por isso, e a Évora. Fomos encontrar ali, junto ao Ávora, e então, decidiu-se ali, porque estavam muitos oficiais na Escola Pátria da Atalharia, em tempos a fazer cursos, eram sete ou oito, e então decidiu-se o seguinte. Eu disse, eu vou para a Escola Pátria da Atalharia, opa, eu perguntei a quem é que lá estava, disseram que era o Santo Silva, então este pode mandar. E eu fui para Santa Margarina, contestava, que não fazia nada, ninguém queria tomar café comigo sequer. no meio de tantos oficiais, Santa Margarina tinha 4, 5 mil homens, e havia mais oficiais que o senhor estava aqui. E eu comia numa mesa sozinho, estava, ninguém queria falar comigo. Até que, há um dia, alguns, nos fins de março, um senhor Cornel chegou, eu estava a tomar café, e pôr-me um cartão, um visita a dizer, muito obrigado. Era, eu disse assim, olha, esse cartão só é válido, se algum dia chegar a uma data, e o senhor cumpriu. Era um cartão, o senador Espírito, a agradecer-lhe, o facto de ele, o ter felicitado, pelo ser nomeado chefe de salmão. Então, eu tomava café sozinho, estava numa mesa sozinho, não fazia nada. Quando lá cheguei a Santa Margarina, na noite de 24 a 25, já as duas unidades, que tinham que ir para Lisboa, foram, uma foi para as antenas da Marconi, porque era fundamental para nós, ter as comissões, e a outra foi para, mandei para, a ponte de Vila Franca, estava lá um capitão, à espera deles, para os levarem para Lisboa. Eu fiquei em Santa Margarina, e, foi, estava às 8 da manhã, às cenas extraordinárias. 7, 7, 8 da manhã, eu saio de onde estava, estava a ouvir a rádio, e chamo-me ao Hotel General, estavam todos os oficiais ali, e encontro, no caminho, onde eu estava a dormir, para a sala de oficiais, que aqui era um hotel general, com um general lá, um rapazinho novo, de 22 anos, que era, eu pôs-me às baixas dos oficiais, um aspirante, isto é, estava a cumprir o serviço militar, que estava a comandar, a polícia militar, que eram 30 homens, que ele lá tinha, e ele nunca tinha, se chegou a pé de mim, nunca fizemos, o que é que o senhor quer que eu faça? Ele disse, olha, faça o seguinte, pegue-me os seus homens, e ponho-os, à volta do cartão de salto, espinhada assim, para aquilo lá. Bom, ele deu-me uma espinhada a mim, e pronto, eu fui ao cartão de salto, tinha uma, uma, uma g3 aqui, e chegava ao cartão de salto, fomos chamados, e os homens estavam, não sabiam, despedavam todos, e diziam, eles que não se mexam, disse, está sempre assim. Fui para o cartão de salto, estavam lá os oficiais todos, os comandantes, o Carverote, etc, uma série lá. e diz assim, o Carverote, o Carverote, aqui de Santa Maria da Igreja, não saiu ninguém, já tinham saído, cento e tal, ou cento e tal, já estavam em Lisboa. De repente, então, o sargento a correr, sabe, eu agora, toquei lá, o carinho para a parada, não formou ninguém, não está ninguém na unidade, está a ver que saíram, está a ver que saíram. Deve cá de ser um sargento, completamente perdido, a dizer que só tinha um, o cozinheiro a que tinha ido, mais ninguém. Está a ver, disse, pronto. Aí os homens começaram, e o general fez, teve um erro, que ia ser negado, tentou abrir a gaveta, e estava, e eu, levantei só o cano da G3. Isso. O meu general, não abre a gaveta. Chega, é tão tonto, que era um tonto, foi mesmo, estou na academia militar, o filho do cabelo Lopes, era um subnormal, mas era um alto patente, mas entra por aí, não sei o que, e diz assim, aqui ninguém saiu, não sei o que é isso, olha, disse, o senhor já está acercado, mas diz isto, com uma inconsciência total. Está tudo. Foram às janelas, e viram os soldados, com os espigados apontados, pronto, e então, o comandante, que perguntava, então, o senhor, o que é que eu faça? Olha, quero que o senhor, se foi a Santa Maria, para tomar, para o senhor general, a dizer, que Santa Maria, e toda a região militar de tomar, que aderiu ao golpe militar, que está a decorrer. O senhor, o que é que diga isso? e o homem lá, passava meia hora, hoje, na rádio, que a mulher está a tomar, tinha ali, a situação. Eu fiquei lá, até, pronto, depois, depois comecei a dizer todos os nomes, porque só não sabia os nomes da Marinha, o Vasco, os outros, sabia, tinha sido, entre nós, coordenados, quem seriam eles, a Força Aérea, inclusive, mas a Marinha não sabia, eles perguntavam, eles diziam, todos, que eles não sabiam. Bom, quando, depois, eu, na Jara, eles não eram meus comandantes, eu peguei-me e fui-me embora, sim, fui-me embora para cá, para a Évora, passei por Vendas Novas, e vi para a Évora, aqui, o Quartal ainda estava, porque isto é, eu gosto das coisas com todo, com toda a dureza que as coisas, e eu tinha tido uma discussão grande com o Hotel Sábia Carvalho, quando foi a formar o plano das unidades, e ele diz, a unidade A e B de Évora, uma vai para as antenas do Mendo, e outra vai tomar a Simulé Nacional, eu disse, eu não digo os nomes, mas como é que sabes, disse eu para ele, já disse, o A e o B, e o B, olha, não saem, lá estás tu, quer dizer, não saem, efetivamente não saíram, pronto, nós conheci, quer dizer, nós que estávamos, conhecíamos-nos uns aos outros, e sabíamos que, é claro, que a 26, assisti a 26, já, uma cena que me chocou profundamente, quando eu cheguei aqui, a 26 à tarde, estava, o José Geraldo cercado, com canhões, e eu fiquei, calhar, deu-me uma fúria, precisamos de matá-los, depois de, do 25 de abril, da revolução ter triunfado, é que vou sacar o Costa de Rádio, quando não havia nada, bom, aquilo acabou, e, estava um homem, que foi aqui, presidente da Assembleia Municipal, do Partido Comunista, antes de, a seguir ao Jorge, como é que ele se chama, o Reforço, não é? Reforço, acho que é o nome dele, o Reforço, estava, tinha ido à PIDE, que era o Pato do Quartel Nacional, e, estava ao Chumel, que era o chefe, e, e ele trouxe os papéis que ele lá tinha, ele não me conhecia de alguém, eu cheguei para entrar no Quartel, e ele disse assim, quem é que é este gajo? O gajo era eu, José, tal, tal, mas porquê? E eu estava a falar com ele, não sei bem quem, mas porquê? Este gajo estava, não liga a palavra, mas porquê? Estava em cima da mesa dele, do Melo, era a minha folha de serviço, era a minha folha, o Sr. Melo andava pela cidade, desta maneira, eu ia ao Nazaré, ou ia a qualquer veríste, o Melo ia atrás de mim, e passava-me à frente, e conhecia a olhar para mim, não me dizia nada, conhecia assim, não me dizia nada, eu ia para um café, qualquer, havia o café da Manipuração, e estava lá embaixo, e eu ia lá, sentava-me aqui, para dar dez minutos, estava ao sume, ela lá sentada, nunca me dizia nada, olhar para mim. Isto foi uma vida, foi uma coisa. foi muito claro, sobretudo, acho que tivemos quase uma narrativa, de voltarmos, e percebemos, porque é que o esquema, da reunião das Alcácevas, foi a imagem, não foi escolhida por José Luís, foi mesmo escolhida por mim, e que foi tirada da exposição, sobre o movimento 25 de Abril, e o movimento das Forças Armadas, que está neste momento, na Rocha Condóbitos, em Lisboa. Portanto, recomendo vivamente, porque é uma exposição, muito, muito bem feita, e foi lá que eu tirei, porque na lista, dos oficiais, que participaram, na reunião das Alcácevas, depois podem ver com detalhe, o passar o Colégio das Freiras, e ir até à Mitra, voltar para a esquerda, e lá se encontraria, o monte, nessa exposição, está a lista das pessoas, é uma longa lista, e nessa lista, claro que está, o nome do José Luís Cardoso, que também deu uma entrevista, ao Boletim da Associação, 25 de Abril, foi você que pediu uma revolução, e uma reforma agrária, mas esta parte achamos para depois. Agora tem que passar a fotografia, e vamos mudar da Zimote, e vamos ouvir o Luís Varela, que é subajamente conhecido, não apenas na universidade, mas também na cidade, é conotado completamente com o Sendrev, não sei por como é que não trouxe uma coisa de Sendrev, para vestir, e que escolheu esta fotografia, aquela família, só o Luís está aqui, certo? E esta não é a Cristina. E cabe ao Luís agora, fazer este take-off, do 25 de Abril, em que setor é que estava, e o que é que representa esta fotografia para si. E tenta falar próximo, que é por causa da gravação. Está bem, sim senhor. As indicações do Gonçalo. Se o Batista Bastos me perguntasse onde é que você estava no 25 de Abril, eu tinha que lhe responder que estava em Estrasburgo, estava em França, estava a acabar o terceiro ano do meu curso na Escola Superior de Arte Dramática do Teatro Nacional de Estrasburgo. Era bolseiro da Fundação Gulbenkian. Era lá que eu estava. E no dia 25 de Abril vieram acordar-nos camaradas que tinham ouvido nos rádios que alguma coisa se estava a passar em Portugal. E ficámos assim um bocadinho, queres ver que é a repetição do mesmo filme, porque já tinham vindo também no 16 de Março, bater-nos à porta e dizer está a passar-se alguma coisa em Portugal. Era a sério, era mesmo a sério. Tenho uma imensa pena de não ter uma memória do 25 de Abril aqui. Não seria aqui em Évora, porque eu não sou de cá, mas seria seguramente na Nazaré ou em Lisboa, que são as minhas duas terras. Como não tive o meu 25 de Abril, inventei um, de certo modo, para as minhas memórias. Está muito claro um 25 de Abril em Estrasburgo, que eu conto em dois minutos. Estava a decorrer a campanha para as presidenciais de 1974 em França. E era candidato da União da Esquerda, que juntava o Partido Comunista Francês, o Partido Socialista e os Radicais de Esquerda. Era candidato dessa União da Esquerda, François Mitterrand, que toda a gente conhece. E era candidato o mais... Afim, havia uma dúzia de candidatos da extrema esquerda e outra dúzia de candidatos da direita diversa. Mas os homens que estavam ali perfilados para ganharem as eleições ou serem, digamos, opositores do Mitterrand na segunda volta, eram entre o Giscard e o Chabon Delmas. Entre a primeira e a segunda volta, confirmou-se que foi o Giscard que ganhou, digamos assim, as primárias da direita e foi o Mitterrand, sem dificuldade nenhuma, que ganhou as primárias da esquerda. Portanto, a segunda volta seria entre eles. Isto passava-se em maio. A primeira volta foi a 5 de maio, a segunda volta foi em 19. Nesse intervalo, veio a Estrasburgo um homem que era a grande referência do Partido Comunista Francês. Não era o Georges Marchais, que era o secretário-geral, era Jacques Duclos. Um homem que tinha feito a Primeira Guerra Mundial, que tinha feito a Segunda Guerra Mundial, tinha uma história de resistência monumental, e que vinha fazer um comício de campanha em Estrasburgo. E nós, naturalmente, eu e alguns camaradas nossos, muitos da escola ou outros de outras organizações, fomos àquele comício. E a uma certa altura, o Duclos sai com uma grande, uma grande saudação à Revolução dos Escravos. e fala da luta do povo português, e fala da resistência, e fala da importância da vitória daquele movimento. E é claro que ele não estava a olhar para mim, mas eu tive, durante dois minutinhos, a impressão, que foi o tempo que terá durado a intervenção dele sobre o assunto, eu tive claramente a ideia de que era comigo que ele estava a falar. Teria sido bom, mas não era. Quem estava a olhar para mim, isso sim, e com quem eu fiz uma grande festa, foram os meus camaradinhas, que estavam comigo naquele comício e foi festa até às tantas, esse ficou para mim, ficou para mim o meu 25 de Abril. O meu 25 de Abril, a sério, aquele com duradouro, digamos assim, começou aqui, começou no dia de janeiro, no dia 2 de janeiro de 1975, quando desembarcámos aqui, um conjunto de pessoas vindas quase todas de fora de Évora, quase todas de fora do Alentejo. Vínhamos, direi já, eram de Évora, o eletricista que está na última fila do lado esquerdo, chamava-se João Lenin, Lenin nome próprio, chamava-se João Lenin, que era de Portel, mas foi necessitado pelos serviços municipalizados da Câmara de Évora para ajudar como eletricista, e estava o Joaquim Rosa, que está ali entre o Mário e eu, entre o Mário Barradas, e eu, o Joaquim Rosa, que era um ator muito conhecido em Lisboa, quer das telenovelas, quer sobretudo da sua presença regular no elenco do Teatro Estúdio de Lisboa, que era da Luzia Maria Martins, que estava instalado na Feira Popular, e era é burense, e ele foi, em certa medida, para muitos dos habitantes da cidade, o Joaquim Rosa era uma espécie de carta de visita para nós, porque nós, todos os outros, vinhamos de Lisboa, rigorosamente vinhamos de Lisboa. Quando chegámos aqui, há que dizer que viemos, digamos, viemos parar a Évora numa das duas ou três ou quatro hipóteses que o Mário Barradas, sobretudo, juntamente com um funcionário da SEC, que se chamava Norberto Ávila, ou um grande dramaturgo, o Mário Barradas e o Norberto Ávila tinham feito, digamos, um périplo em nome da Secretaria de Estado da Comunicação Social, ou coisa que lhe valha, tinham feito um périplo por algumas cidades da província para identificar o teatro ou a cidade que parecesse mais adequada para lançar a primeira unidade de um projeto de descentralização cultural que incluísse um projeto de descentralização teatral. A palavra descentralização teatral para nós tinha uma importância muito particular porque correspondia a um fenómeno teatral que foi muito para além de uma medida administrativa, era toda uma filosofia, a ideia de levar o teatro para fora de Paris, em França, levar o teatro para fora de Paris e instalar companhias, digamos, com um alto nível de qualidade e de dimensão em capitais de distrito criteriosamente escolhidas de modo a criar uma rede de centros dramáticos que viessem a ser uma espécie de terreno intermédio entre o único teatro nacional que havia, que era o Teatro Nacional de Ana Maria II e as companhias subsidiadas que eram os famosos grupos independentes, dos quais a Barraca, os Bonecreiros, a Comuna, tudo, movimentos que tinham surgido no início dos anos 70. só o Grupo 4 do João Lourenço, do Rui Mendes e o Teatro Experimental de Cascais é que tinham antecedido em alguma meia dúzia de anos este grande movimento das companhias independentes que surgiram todas entre 71 e 74. Vínhamos para aqui com um projeto muito claro que era assegurar que se criava uma companhia de qualidade numa cidade fora da capital e que se começava a esbuçar, a fazer uma espécie de projeto piloto dessa tal descentralização cultural apoiada na descentralização teatral. A escolha de Évora acabou por ser determinada por dois fatores que eu talvez três mas dois fatores que eu identifico muito claramente. Um deles era o Teatro Garcia de Rezende era uma joia da arquitetura teatral portuguesa, peninsular, europeia, faz hoje parte da rede dos teatros com uma dimensão e uma escala europeia. O Teatro Garcia de Rezende apesar de estar todo escalabrado sem vidros em muitas janelas sem uma corda pendurada na teia sem um pano no palco completamente ao abandono o subpalco era um entreposto do lixo urbano aonde se ia buscar urbano não se eu pequeno tanatelos não era o doméstico era só assim coisas de árvores e folhas de árvores e coisa assim era o entreposto desse lixo que depois uma caminhoneta vinha buscar duas vezes por semana mas era o entreposto do lixo mas era uma grande era uma grande máquina teatral que com algum dinheiro se recuperava e que rapidamente poderia vir a ser o que foi que é um dos teatros de referência da Europa falo do equipamento falo do equipamento em si essa uma razão outra importantíssima e que acabo aqui fazer-lhe a homenagem é que o presidente da comissão administrativa da câmara municipal que ainda não tinha havido eleições autárquicas o senhor arquiteto no real bagulho pegou na chave do teatro tudo isto tem qualquer coisa de muito simbólico mas foi de facto o que aconteceu fez um gesto que se traduz metaforicamente nisto pegou na chave do teatro deu ao Mário Barradas e disse é vosso assim pronto o teatro é vosso essa foi uma segunda razão faltaria uma terceira mais privada mais particular digamos assim que era que o Mário Barradas tinha pouca gente o saberá tinha familiares aqui em Évora não propriamente aqui mas na Mitra e ele estudante de direito como o Zé Luís ele estudante de direito como os pais viviam nos Açores ele era dos Açores algumas das férias algumas das férias escolares Natal e Páscoa pelo menos vinha passá-las aqui na Mitra com as primas e deslocava-se muito em Évora e tinha aí uma rede de amizades em Évora portanto não lhe era completamente desconhecida a cidade eu não avançaria muito mais se não dizer que neste período nós aparecemos aqui uma espécie como uma espécie de intrusos forasteiros gente esquisita gente estranha tínhamos um aspecto absolutamente banal e normal só o Richard de Marcy ali o terceiro a contar da esquerda na última fila lá em cima só o Richard de Marcy dramaturgo e encenador casado com a Teresa Mota que é a segunda daquela fila Teresa Mota irmã do João Mota que toda a gente conhece do Teatro da Comuna só o de Marcy é que tinha aquele cabelo comprido e loiro que era um bocado extravagante e depois a Clara Joana era uma figura a Clara Joana era uma figura muito isobrante a Teresa Mota era uma figura muito ruidosa ruidosa digamos assim o que faz que quando nós entrávamos no café arcada ao fim dos ensaios do primeiro espetáculo que fizemos que era a noite do 28 de setembro escrito e encenado pelo de Marcy e pela Teresa Mota quando nós entrávamos no arcada de facto caíamos num universo digamos que hostil é um pouco exagerado mas falta-me outra falta-me outra palavra fazia-se uma espécie de silêncio naquele universo ali as pessoas calavam-se nós discretamente bebíamos o nosso café o de Marcy bebia um grogue que ainda vinha que ainda vinha a flamejar bebia um grogue porque o frio dentro do teatro era de rachar e então bebia assim um grogue para aquecer mas fazia-se de facto um sentia-se um certo desconforto da parte dos dos frequentadores daquele café arcada igual no outro café que nós frequentávamos e que até ficava mais perto do teatro que era o café Portugal ali em frente à libraria Bertrand onde está agora uma loja de modas ou de pronto a vestir não é? Sim O mesmo tipo de reação se verificava no café Portugal mas mais discretamente e de resto se o café arcada para nós nos parecia assim um aglomerado de agrários mas era o que nos parecia e era uma impressão injusta de certeza absoluta mas parecia-nos um aglomerado de agrários porque também era ali o ponto de encontro dos agrários todos nas terças-feiras no São Porco nisso tudo o café Portugal era menos hostil e tinha uma organização lembro-me uma organização curiosa que aquilo tinha uma espécie de geografia havia se dividisse o café o café arcada era quadrado se se dividisse se se dividisse aquilo em quatro quadrados regulares quase que era possível identificar os grupos ou culturais ou políticos por quadrante que cada um deles ocupava fazia-me lembrar alguns tinham inclusive direito não só ao café mas vinha logo o jornal da casa preso com preso a uma armação de madeira vinha logo a bica a bica e o jornal porque era todos os dias era religioso era aquilo faz-me lembrar e com isto me cal faz-me lembrar a brasileira que eu frequentava quando era estudante universitário em Lisboa e que também tinha ó pasmo também tinha lá na direita baixa falando em termos teatrais na direita baixa ali junto à tabacaria papelaria tinha lá duas mesinhas que em princípio seriam as mesinhas dos senhores da PIDE porque a PIDE era ali em frente António Maria Cardoso vai se for por lá António Maria Cardoso a direito sempre em frente bate-se com a testa na brasileira e eles tinham ali duas mesinhas e pronto também se sabia que eram ali as mesinhas dele e o resto das mesas eram algumas muito poucas para furosteiros e o resto para aquela fauna mais ou menos enfim muitos intelectuais pintores e artistas que ali viviam o espetáculo a noite do 28 de setembro foi feito no palco isto já são as galerias isto eram três frentes já são as galerias em que o público se sentava para assistir à noite do 28 de setembro foi um sucesso grande e o facto de ter sido um sucesso grande facilitou muito digamos a nossa entrada aqui foi um sucesso em dois planos foi um sucesso junto do público que assistiu e assistia muita gente aos espetáculos de teatro mas foi sobretudo um sucesso junto da imprensa junto dos jornais nacionais e era um tempo em que havia muitos jornais e era um tempo em que havia muitos críticos de teatro e era um tempo em que a opinião sobre o teatro se fazia muito a partir da opinião dos críticos e como o acolhimento deste espetáculo foi muito 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 caloroso nós começámos a entrar por uma frinchazinha pequena mas começámos a entrar dentro desta cidade amuralhada como diria o Virgílio Ferreira tão querido aqui desta casa Muito obrigada Luís e passámos para o nosso outro ponto de observação vamos usando a linguagem teatral vamos entrar em cena não sei se é pela esquerda baixa ou coisa assim do David que nos vai explicar porque é que escolheu e onde é que estava não propriamente onde é que estava no 25 de Abril mas já percebemos que as confluências de geografias são muito distintas neste encontro destes três nossos esta fotografia é de 74 mas foi tirada na Guiné curiosamente eu estou na Guiné até ao dia 20 de Abril de 1974 acabo a comissão chego a Évora nessa altura e sou apanhado de surpresa digamos assim no dia 25 de Abril quando tinha normalmente uma semana para me apresentar a seguir à chegada aqui ao continente e na altura do 25 de Abril o que é que acontece eu saio do 25 de Abril de manhã em casa aqui em Évora e eu penso vou mas é para Lisboa tenho que me apresentar dois dias depois quer dizer e aliás com o entusiasmo do 25 de Abril onde era preciso estar era em Lisboa não era em Évora e portanto o que eu faço é isso mesmo é no dia seguinte vou para Lisboa portanto aqui em Évora o que se passou aqui em Évora no 25 de Abril eu de facto quase que desconheço não é portanto eram as notícias as pessoas estavam todas agarradas às notícias de saber o que é que se passava no país e no dia 26 vou para Lisboa e aí ando a confraternizar com os amigos que tinham Lisboa e que andávamos andávamos a a dar leite mantimentos às tropas que estavam espalhadas pelo não só pela zona do Lar do Carmo e dessas zonas mais conhecidas mas por toda a cidade onde havia acampamentos onde havia cortéis e portanto onde havia necessidade desse apoio e portanto foi isso eu também para além desta fotografia para não parecer assim muito egocentrista trouxe outras fotografias não sei se vocês têm aí não trouxeram mas as outras fotografias no fundo lembravam o que é que andava a fazer antes do 25 de Abril ou seja os comboios fluviais eu pertencia como veem ali pela farda pertencia à Marinha pelo físico não dirão mas era fuzileiro naval e portanto andava a fazer comboios fluviais na Guiné de Bissau para o interior de toda a Guiné de Bissau uma vez que os rios eram o grande meio de comunicação que existia pelas dificuldades que havia nas estradas muitas zonas eram praticamente inacessíveis e e então calhou-me uma 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 época digamos assim que terá sido talvez a pior de toda de toda a guerra colonial na Guiné uma vez que quando eu fui para lá em 72 a partir daí já a partir de 72 73 começa a aviação que existia a ser abatida pelos mísseis que o PNGC nessa altura já possuía pela pelos foguetes e agora chamam-lhes mísseis não seriam mísseis mas seriam projetos que eram com que as localidades do interior eram atacadas constantemente e portanto sobretudo o problema da aviação começa a ser cada vez menos viável também porque os aviões eram abatidos e a marinha tinha neste caso um suplemento digamos assim de atividade porque esses comboios fluviais o que é que faziam? Transportavam mantimentos e munições para os cortéis do exército por todo o interior da Guiné-Bissau a Guiné-Bissau de facto não é não são rios aquilo aquilo é uma ria é uma grande ria em relação à qual é preciso estar com imenso cuidado nas deslocações porque as marées fazem-se sentir até muitos quilómetros dentro da costa bom isto para explicar mais ou menos a situação que existia e que no caso da Guiné era cada vez pior porque apesar da quantidade de homens e de meios que existiam basta lembrar que existiam cerca de 30 mil homens na Guiné-Bissau os mesmos que existiam em Moçambique e em Angola existiam bastante menos portanto num território do tamanho do Balentejo existia o mesmo dispositivo militar em termos de número que existia em Moçambique basta fazer esta pequena comparação bom as outras fotografias que eu tinha trazido também referiam-se uma a esses comboios fluviais outra a Praça do Geraldo que no fundo me apanha aqui da chegada da Guiné e depois também o que seguiu ou seja que no fundo veio a ser o meu o meu a minha estreia digamos assim profissional quando saí quando saí da da Marinha fui para continuei o curso que tinha interrompido na Faculdade de Letras e fui para a minha vacina digamos assim no ensino e por isso trazia uma fotografia do Liceu Pedro Nunes onde eu comecei a lecionar curiosamente um dos melhores liceus de Lisboa que naquela altura dado o estado caótico em que a educação se encontrava por isso é que lhe chamo de vacina porque quem resistiu há aqueles tempos resiste depois quando vim para regressar a Évora foi de facto uma coisa um sossego completo isto tem regressar a Évora já em 70 e finais de 75 e portanto outra fotografia seria a do Liceu de Évora que na altura era este edifício aqui onde estamos ou seja na universidade ao qual me ligam recordações desde aluno ou seja desde 1958 que foi o ano de era para cá para o primeiro ano do Liceu e e também pronto há aqui toda uma série de ligações que eu depois posso falar quando falarmos do grupo para a Évora e mais do papel das instituições exatamente muito obrigada fizemos esta primeira ronda a partir das imagens e eu peço muita desculpa ao David das outras fotografias houve aqui um problema técnico de não poderem ter sido expostas mas de facto temos aqui três personalidades três atores que confluem em Évora e que vêm por motivos e de itinerários completamente distintos o meu segundo desafio para fazer a ronda é a partir do vosso posto profissional eu gostava de manter este documento de arquivo porque acho que é exatamente este desenhinho não é uma fotografia oficial é um desenho que foi preservado que foi guardado e que agora está público na disposição dos 50 anos e gosto muito deste desenho afinal o 25 de Abril parece que começou muito perto aqui de Évora a ser pensado e imaginado em termos estratégicos mas gostava de agora fazer a volta em torno de estamos em Évora uma cidade portuguesa uma cidade do sul da Europa uma cidade mediterrânica e uma cidade que representa um território global que teve imensas transformações gostava de ter o vosso contributo sob o ponto de vista de nestes 50 anos os tais atores instituições transformações que em vosso entender marcaram e alteraram a configuração da sociedade portuguesa e de uma forma muito especial a configuração da sociedade de Évora já tivemos aqui alguns pequenos brechas para perceber que o café de cada hoje já não tem aquele ar impositivo mas eu fazia exatamente a ronda dos três a um militar que foi governador civil acho que também esta parte do passar do militar para a esfera civil e que tem a governabilidade a governança da cidade e depois as estruturas culturais e obviamente que o David nos vai trazer aqui a enorme importância do grupo para o Évora numa cidade património da Unesco em 1986 agora eu pedi um bocadinho de contenção e os tais 5, 7 minutos para cada uma das vossas voltas Zé Luís pediram para falar o mais próximo assim que é por causa das gravações ficarem audíveis a primeira questão que eu coloco é a seguinte eu não fui para governador civil por vontade própria os partidos da altura não se entendiam entre si eu nunca quis ser governador civil até que o presidente da república a data do general consta-gou depois do 30 dezem me telefona e diz-me a mim mas quem você vai para governador civil porque eu quero pronto eu tentava e houve um problema no governo civil porque eu também posso fardado e li um papel e dizia que estava ali mas queria ali estar porque não queria mesmo eu não tinha qualquer vocação para fazer política e portanto os partidos aqui nunca se entenderam aliás como agora mas nessa altura então nessa altura então era havia uma grande diferenciação que os partidos também e portanto o que é que eu notei na transformação de Évora nestes 50 anos Évora passou o tecido de Évora de uma cidade de um tecido eminentemente rural naquela altura para urbano isto é a agricultura foi praticamente abandonada agora só são os grandes latifuntos que estão nas mãos de grandes empresas mas a mão de obra do campo entrou para a cidade houve uma coisa extraordinária nessa altura que eu e para terminar esta parte que me marcou pois para a universidade e eu um número restrito de pessoas e eu recordo-me nestes 2, 3, 4 a vontade dos pais que eram assalariados agrícolas de colocar os filhos nas universidades mas era quase doentino no bom sentido vendiam as coisas até faziam disparate mas queriam meter os filhos nas universidades foi uma coisa que me marcou profundamente vinha-me perguntar e eu não tinha qualquer capacidade é nessa primeira geração dos anos 70 que aparecem as primeiras universidades privadas já estava a católica mas aparece essas universidades foram nos seus princípios portanto para alunos vindos da parte rural do país nessa altura e são os quais foi esta me impressionou os pais não sabia ler a maioria das coisas mas tinham essa era uma coisa espantosa que me marcou eu ver os pais eu não sei que se não houve muitos que entraram num processo enfim menos correto de ocupações etc senão era para arranjar o meio para isso foi uma coisa que nunca mais esqueci muito obrigada Luís nestes 50 anos o que é que Évora usufruiu de transformação no seu ponto de vista sei que vai nos falar do seu André eu não vou ser tão breve como o Zé Luís Cardoso vou ser um bocadinho mais longo e desculpem uma amassada eu gostava de dar uma ideia do que era o panorama cultural da cidade de Évora quando aqui chegámos e o Celestino David me corrigirá logo a seguir se eu exagerar digamos pelo pessimismo à partida nenhum agente cultural em Évora começo aqui já a beliscar o território do grupo para o Évora que é muito anterior ao 25 de Abril é um bocadinho anterior tanto que falei bem bom tirando provavelmente o grupo para o Évora não havia nenhum agente cultural ativo digamos assim dentro da cidade e nós vínhamos com uma missão muito clara da parte do Ministério da Comunicação Social que era sermos também o nosso digamos a nossa vocação o que nós sabíamos fazer era fazer teatro era ensinar representar e depois andar por aí com as nossas peças de teatro mas trazíamos uma missão também muito clara era sermos uma espécie de receptáculo ou de plataforma para o acolhimento e a divulgação de iniciativas de âmbito cultural que viessem de Lisboa e sem querer ser maçador eu dou-vos a lista do que aconteceu durante o primeiro trimestre como iniciativas durante o primeiro trimestre ou dentro do Teatro Garcia de Rezende ou suportado técnica e logisticamente pelo Centro Cultural de Évora aqui é uma lista arrepiante faltaria dizer antes que o Centro Cultural de Évora tinha um estatuto muito muito particular em relação às outras companhias todas do teatro em Portugal era criado por despacho do Ministro da Comunicação Social e era previsto para integrar uma espécie de lei orgânica uma espécie de organigrama do Ministério como primeiro projeto da descentralização cultural isto é éramos de iniciativa pública éramos de iniciativa do Estado é uma vontade do Príncipe a criação do Centro Cultural de Évora e funcionámos durante muitos anos com este estatuto e com este pequeno despacho do Ministério da Comunicação Social que nos dava esta particular ou peculiar e única característica de sermos um Instituto do Estado isto depois tinha montes de matizes não era bem assim e em 1984 isto virou-se tudo ao contrário mas para vos dar uma ideia no primeiro trimestre e apenas no primeiro trimestre para além da estreia do 28 de setembro houve um concerto de órgão e canto na Sé Joaquim Dora e Oliveira Lopes houve um concerto de piano Olga Pratos e Maria José Falcão um concerto de Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional sob a direção do Maestro Silva Preira uma homenagem a Luís Freitas Branco com o concurso do Quarteto de Lisboa e da pianista Nela Maíça e a participação do Dr. João de Freitas Branco um concerto pela Orquestra da Fundação Calouste do Benquian dirigida pelo Maestro Pedro Newton com a pianista Maria João Pires um espetáculo memorável de um grupo de danças e cantares da então República Soviética da Ucrânia que era o grupo de danças e cantares Veriovka aquele teatro nunca irá abaixo porque não foi abaixo no dia do primeiro espetáculo deste grupo Veriovka estariam eu não quero exagerar mas perto estou a exagerar perto de mil pessoas dentro daquele teatro incluindo a terceira ordem que era uma ruína tudo a saltar tudo a saltar positivamente e aquilo não caiu portanto não vai cair houve concerto houve um concerto um espetáculo de danças do Conselho Central dos Sindicatos Soviéticos em colaboração com o Inatel espetáculos de teatro como o Fulgor e Morto Joaquim Morieta pelo grupo de teatro de Campolide estabeleceram-se relações com os grupos de teatro de amadores que havia aqui na cidade prestigiadíssimos os dois quer a Sociedade Operária de Instrução e Recrejo aqui em António da Guiar quer a Sociedade Recreativa e Dramática e Aburense eu quando digo prestigiadíssimos é porque em anos anteriores ganharam frequentemente alguns prémios promovidos pela Junta Central das Casas do Povo ou pelo Secretariado Nacional da Informação o famoso CENI portanto tivemos que fazer muito mais do que aquilo que à partida seríamos supostos fazer até inventámos um Cine Club não propriamente um Cine Club mas também uma extensão digamos assim do nosso trabalho que passava pela exibição regular de cinema de qualidade dentro do Teatro Garcia de Resende foi muito bem termos feito isso ao longo de todo o ano de 1975 e foi formidável começarem a surgir a partir de 1976 77 agentes culturais que nos digamos desobrigassem de cumprir tantas destas tarefas estou a pensar surgiu em 1977 aqui o Grupo 8 com o Palolo com o Conduto com o Zé Carvalho com o Joaquim Tavares apareceu aqui o Grupo 8 que pouco depois começou a organizar exposições suas mas também a dinamizar exposições de outros artistas de Lisboa que nós acolhíamos mas que eram eles que digamos faziam esse trabalho de promoção surgiu o Conservatório Regional de Música escapa-me agora o nome a Academia de Música eburense o Museu de Évora teve com a chegada cá da doutora Maria Alice Chicó teve um papel importantíssimo em tudo o que tem a ver com animação desde as jovens desde as muito jovens camadas até aos estudantes do fim do liceu na altura para as artes tinham inclusive é um departamento de educação que teve uma importância enorme na mobilização de muita 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 gente ao longo do tempo foram surgindo outras instituições mas eu fazia aqui alguma cronologia desde logo no dia 21 de maio nosso amigo José Luís Cardoso foi foi convocado obrigado pelo general Costa Gomes a ser governador civil foi uma notícia boa foi uma notícia boa porque tínhamos o MFA em vez de ter o senhor Cartacho o senhor Cartacho que era um antigo secretário do governo civil que vinha dos tempos do doutor Gonçalves Rapazote e desse grupo de pessoas que era quem mandava aqui naturalmente e portanto eu lembro-me que a designação do do capitão Cardoso para governador civil foi acolhida com muito muito entusiasmo e já agora as palavras que proferiu na altura foram lindíssimas relias há pouco tempo num diário do sul as comemorações estão nestas coisas em 1980 começou porque a Fátima perguntava há bocado então e sul mediterrâneo e local etc em 1980 começou a recuperação do processo o processo de recuperação dos bonecos de Santo Aleixo a história é simples os bonecos de Santo Aleixo iriam naturalmente ser dispersos os bonequinhos as figurinhas iam ser dispersas por colecionadores naturalmente muitos médicos e engenheiros que comprariam as peças ao mestre Talhinhas e o repertório propriamente poderia muito facilmente cair no esquecimento em boa altura a junta distrital que era o que havia na altura como órgão como órgão federador digamos assim das câmaras municipais a junta distrital em boa altura resolveu primeiro comprá-los ao mestre Talhinhas e depois confiá-los ao Centro Cultural de Évora cá está confiá-los ao Centro Cultural de Évora para se ocupar da sua recuperação e os primeiros passos da recuperação dos bonecos foram dados por o grupo de alunos da escola de formação teatral do Centro Cultural de Évora que tinha sido criada logo em novembro de 1975 durou até 2005 e teve um não estarei forçosamente a gabar-me porque era eu responsável mais próximo digamos da direção da escola teve um papel importante na formação de quadros à pressa num primeiro tempo e mais demoradamente num segundo tempo de quadros para a descentralização teatral mas também para muito teatro em Lisboa a recuperação dos bonecos foi um processo de uma importância imensa hoje os bonecos andam aí hoje os bonecos são uma figura incontornável da cultura alentejana são em grande medida porque naquele momento foi possível este processo da compra pela junta distrital e da recuperação pelos atores do Centro Evo a cidade foi mudando muito os agentes culturais foram crescendo foram sendo criados os grupos teatro amadores inclusive é assim para falar do que conheço melhor se a partida era a Joaquim António e a dramática muito depressa foi a plebe que teve um papel muito importante na modernização digamos assim do modo da geração a seguir olhar para o teatro de amadores depois apareceu um grupo germen muito próximo também de 1975 que teve também a mesma função eles mais próximos das coisas à Grotowski e a plebe mais próxima das coisas à Brecht isto traduzido em miúdos uns mais materialistas dialéticos a plebe e outros mais idealistas o germen foram proliferando grupos teatro de amadores aqui à volta da sede do Conselho e por todo o distrito e o Centro Cultural de Évora deu apoio muito preciso muito concreto no fornecimento de repertórios e na formação e na organização com o FAOJ e com a Junta Central das Casas do Povo que ainda existia a organização de muitos cursos de aperfeiçoamento digamos assim dos grupos amadores 1986 Évora património da humanidade vira tudo a partir daí toda a gente tem responsabilidades multiplicadas por 100 estou a falar dos agentes locais em Évora o que podia parecer uma espécie de dinâmica natural do processo revolucionário ou da democracia a habituar-se a ela própria de repente em 1986 cai em cima desta cidade esta imensa responsabilidade de se preservar e de se promover e começou a sentir-se muito depressa na cidade pelo menos é a impressão que eu tenho começou a sentir-se muito depressa um fluxo de turistas culturais a virem um pouco ao longo do ano inteiro o que não seria propriamente sempre o que aconteceria em Évora até ali gostaria de referir mais uma data ou duas no ano anterior a 1986 o escultor João Cotileiro doutor honoris causa desta universidade o escultor João Cotileiro instalou-se em Évora que é a sua terra digamos assim ele nasceu na Pérsia salvo erro ou no Afeganistão penso eu mas a sua terra é aqui instalou-se em Évora e sobretudo pôde com o Centro Cultural de Évora isto nunca vi ninguém gabar-se tanto com o Centro Cultural de Évora pôde criar o Departamento de Escultura em Pedra do Centro Cultural de Évora isto era o que? não era que o Centro Cultural de Évora tivesse uma vocação particular para pegar em rebarbadoras ou em martelos e escopos e começar a esculpir não era isso éramos de facto a estrutura que era capaz de muito facilmente enquadrar a criação de mais um agente cultural ou de mais uma instituição cultural da importância que foi tendo ao longo do tempo o Departamento de Escultura em Pedra que hoje se prolonga até por uma associação chamada pode vir a ser só ver portanto o João Cotiller tinha chegado em 85 em 87 teve lugar uma coisa de que alguns se recordarão a Paula de Certeza e o Jorge que é a primeira Bienal Internacional de Marionetas foi dos acontecimentos que mais que mais fizeram mexer e que mais deram a perceber à cidade a dimensão que pode ter um evento cultural na vida do conjunto da cidade durante 10 dias esta cidade viveu de outra maneira esta cidade andou por aí a ver marionetas do mundo inteiro rigorosamente do mundo inteiro desde a China até ao Peru e foi um acontecimento que habituou digamos assim habituou os evorenses a olharem a olharem não a viverem a partilharem eventos culturais eu atribuo uma grande importância a esta primeira edição da Bienal vou adiantando em 1991 o centro 90 perdão o centro cultural de Évora associou-se que estava num momento de relativa depressão digamos assim associou-se ao teatro da rainha que era uma companhia de teatro que tinha sido criada nas Caldas da Rainha como o nome indica por jovens encenadores e atores que tinham saído num certo momento daqui do centro cultural de Évora associaram-se o centro cultural de Évora e o teatro da rainha e constituíram uma instituição uma grande companhia de teatro uma sociedade entre as duas instituições uma cooperativa e uma sociedade comercial a cooperativa era o centro cultural de Évora e constituíram o Cendrev e o Cendrev deu uma dimensão nova porque curiosamente havia dinheiro era primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva e eram secretários de Estado primeiro a Teresa Patício Gouveia e depois como é que ele se chama? Pedro Santana Lopes perdão Pedro Santana Lopes e isto no momento da constituição do Cendrev e durante esse período e os anos que se seguiram os 4, 5 anos que se seguiram houve uma exuberância extraordinária na qualidade do trabalho teatral que o Cendrev produziu produziu grandes clássicos e produziu espetáculos de uma grande qualidade e enfim com muito suporte plástico técnico material era finalmente uma grande companhia não quer dizer que não fosse antes porque em 1975 o Mário Barradas montou um Puntila Mati que era apontado naquele ano como o melhor espetáculo teatro do ano em Portugal mas agora agora parecia que fazer os Puntila Mati era uma coisa que poderia acontecer com alguma regularidade ao longo do tempo vou abreviar um bocadinho depois surge 1994 e em 1994 é eleito reitor da Universidade de Évora o professor Jorge Araújo e o professor Jorge Araújo trazia com ele um projeto não me atreveria a dizer que era o seu projeto ele o dirá mas trazia com ele o projeto de como ele dizia fazer assentar a Universidade de Évora em quatro patas só estava assento em três faltava uma havia as ciências exatas as ciências aplicadas as humanidades e dizia ao seu reitor que era necessário também a pata o pé das artes e paulatinamente não persistentemente trabalhou para a criação do que se chamou na altura os ensinos artísticos para os quais teve muito muito contributo concreto a professora Fátima Nunes e com a criação dos ensinos artísticos criou-se desde logo um departamento de música um departamento de teatro muito pouco depois um departamento de artes plásticas e só um pouco mais tarde o departamento de arquitetura eu falo do que me diz mais diretamente respeito porque estive mais formal ou mais informalmente estive desde muito cedo no processo de instalação dos ensinos artísticos naquilo que ao teatro diz respeito por uma razão desde logo é que era responsável da escola de formação teatral do centro cultural de Évora e alguma coisa tinha algum entendimento haveria de haver entre a universidade e o centro cultural de Évora alguma coisa haveria de haver centro dramático de Évora alguma coisa haveria de haver para tudo poder funcionar a tal ponto foi o meu envolvimento que em 1997 achei muito bem vir para aqui trabalhar durante 10 anos e ter a ver com o lançamento mesmo da licenciatura em estudos teatrais depois veio a ter outros nomes e tudo depois veio a funcionar de outra maneira sei que também foi algo como se diz foi algo que transformou muito profundamente a sociedade évorense não o departamento de teatro mas a própria agora chamada e muito bem escola de artes por aqui ficarei porque senão nunca mais me calava muito obrigada Luís sobretudo por recordar a cronologia da cidade associada a estas dimensões comemorativas e agora seguramente que a data de 1976 para trás e para a frente vai estar presente no olhar do Celestino e do grupo Pro Évora inevitável aqui a falar do grupo Pro Évora das instituições nesta altura logo a partir de 74 o grupo Pro Évora estava numa transição de uma mudança de sede durante muitos anos o grupo Pro Évora desde a sua fundação praticamente em 1919 a sede que tinha primeiro funcionou quase em casas particulares no caso da Dona Leonora Barona Caldeira e do meu avô e depois teve durante muitos anos a sede aquela sede ali na por cima da Zoca como é que se chama aquela rua tem um um arco era uma sede que era cedida pelo pelo doutor Alberto Jordão tinha lá um era um praticamente uma coisa pequenina que só dava para uma secretária e era uma espécie de gabinete de advogado digamos assim e durante muitos anos foi aí a sede do grupo Pro Évora só a partir de 1973 é que a direcção dos movimentos nacionais arranjam a sede que é a rua do Salvador que é onde ainda hoje o grupo Pro Évora permanece e portanto quando se dá o 25 de Abril ainda não está essa essa parte concluída estamos em transição de uma sede para a outra mas é evidente que dadas as circunstâncias e o que aconteceu mesmo na rua digamos assim a ação do grupo Pro Évora nessa altura passa por um período um pouco de quase de inação não havia propriamente grandes causas a defender nessa altura toda a gente estava mais que empenhada nas questões de ordem política e social em geral e pouco virada para este tipo de questões é claro o grupo Pro Évora não acaba nem sofre algumas vicissitudes porque a própria sede que tinha sido arranjada houve algumas tentativas para que para que a sede fosse usada para outros fins mas felizmente aí mais do que a própria Câmara foram os governadores civis que tiveram uma ação de defesa nesse sentido mas uma coisa que nunca transpareceu digamos assim para o grande público que nós sentimos por dentro eu nessa altura ainda não pertencia ao grupo só venho a pertencer um pouco mais tarde já nos finais dos anos dos anos 70 mas de qualquer maneira as instituições como a Universidade de Évora já se falou aqui também do museu e da biblioteca e o Senderev obviamente são aquelas que têm mais influência na vida dos cidadãos aqui em Évora portanto neste caso podemos dizer que o grupo vai estabelecer relações que já existiam com as outras instituições o que acontece de novo digamos assim a seguir ao 25 de Abril com mais peso para as instituições na cidade é de facto a criação do Senderev e um pouco mais tarde a criação da Universidade a Universidade que esteve durante vários anos em instalação neste caso em termos pessoais o meu pai pertenceu à Comissão de Instaladora da Universidade por causa do Ministério da Educação e das Obras Públicas e eu encontrei precisamente nesta relação entre instituições encontrei um folheto de uma conferência que o então reitor o professor Ário Lobo de Azevedo fez no grupo Évora e isto é interessante porque eu vou ler é um pequeno resumo do que é feito por ele do que ele iria dizer e disse na conferência crentes que a Universidade se deveria inserir na URB esperançados que essa inserção permitisse criar relações do tipo de intermissão seletiva visando o estabelecimento de ligações apertadas entre a instituição universitária e a cidade ao ser abordada a questão do programa referente aos planos das instalações definitivas bem como da sua articulação com as instalações provisórias foi adotada a atitude de procurar integrar o edifício universitário na cidade não apenas em termos simbólicos mas até através da sua expressão física as buscas encaminharam-se no sentido de se procurarem edifícios com características que permitissem a sua utilização como instalações universitárias por parte daquelas funções universitárias menos dependentes da obsolência arquitetónica e de se escolherem terrenos onde fosse possível a construção de instalações mais flexíveis e adaptáveis para aquelas funções cujas exigências mudam com certa rapidez como é o caso das instalações relacionadas com as tecnologias o resultado destas buscas permitiu selecionar entre outros os seguintes prédios o colégio do Espírito Santo sede da antiga universidade o conjunto constituído pelos prédios e espaços pertencentes a herdeiros de Arquimínio Caeiro e Arquimínio Caeiro e Arquimínio Caeiro e Arquimínio Caeiro na Avenida Doutor Barona o prédio rústico e as construções da Escola de Regentes Agrícolas posteriormente integrados na universidade o terreno junto da Quinta da Malagueira e o Convento de São Bento de Castres e terrenos anexos portanto esta é a primeira ligação que se faz entre a universidade e o grupo para a Évora em 1981 dia 4 de dezembro de 1981 e é interessante porque manifesta já estas é sobretudo a intenção da instalação física da universidade da ligação à cidade e às possibilidades que existiriam de instalar de facto também está aqui presente a ideia dele de que a universidade não não se iria modelar no sentido de criar um campus para ele a cidade o modelo era levain a ideia que me dá é esta e era inserida a universidade dentro da cidade aproveitando os edifícios históricos antigos que existiam na cidade e portanto fazendo comunicar a universidade com a cidade no seu todo este documento digamos assim hoje tem um interesse especial para mostrar esta ligação que sempre houve entre a universidade e o grupo Évora depois alargando um pouco um pouco mais o âmbito teríamos em 1986 a classificação da lista integração na lista das cidades património mundial de Évora e aí de facto para o grupo Évora isso representa uma responsabilidade acrescidas como é evidente também é interessante notar como as dificuldades que nós hoje e o interesse que há em certas cidades e localidades em integrarem esta lista a facilidade com que isso deu aqui em Évora foi total quer dizer houve uma visita dos comissários da Unesco aqui que juntamente com as pessoas que representavam o doutor Abilo Fernandes é evidente e outros técnicos da câmara na altura eles só ficaram espantados como é que isso ainda não tinha acontecido antes porque era mais que evidente que não haveria dificuldades nenhumas em que Évora fosse integrada nesta lista e foi simplesmente portanto a partir daqui de facto como eu estava a dizer a ação do grupo com a nova sede passou a ter muito mais exposições a ideia sempre foi através da sensibilização artística chamar a atenção para o património portanto quem tinha essa sensibilidade e percebia ou gostava desse tipo de atividades mais estaria interessado em defender a própria cidade portanto chamar a atenção para os valores patrimoniais da cidade outra ligação a que se poderia fazer é em relação a este mesmo edifício que sendo primeiro lição nacional de Évora foi dirigido durante muitos anos por um homem que foi também durante muitos anos presidente do grupo para o Évora Bartolomeu Grumicho que também enfim era uma figura com algumas ligações ao antigo regime digamos assim mas que tinha dava-se ao luxo de por exemplo não engraçar com a sociedade portuguesa e portanto enquanto ele aqui esteve só quando ele foi substituído é que a sociedade portuguesa começa a aparecer aqui tardiamente em relação ao resto do país e por outro lado o cuidado com que ele tratava este edifício as obras que foram feitas durante o tempo em que ele cá esteve a recuperação da sala dos atos portanto a construção do ginásio já é da minha altura portanto eu entro para o polício nos finais dos anos 50 e é nessa altura que se começam a fazer essas modificações sobretudo no caso do ginásio há fotografias ainda da sala dos atos aqui ao lado como ginásio portanto com os paldares das paredes e tudo isso também é interessante mas o que acontecia também é que o liceu era uma escola de sensibilidade para o património porque os alunos se havia coisa que de facto não passava para a cabeça de ninguém era estragar o que quer que fosse neste edifício a começar pelos azulejos e acabar nos mais pequenos pormenores lembro-me que depois com a instalação da universidade uma das coisas que me fez mais impressão foi a substituição dos 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 soalhos que foram que passaram a ser tacos toda a parte debaixo das salas da universidade que eram caixões de madeira com soalhos que deviam ser conservados e modificados e portanto preservados e que foram pura e simplesmente retirados e o que tem várias consequências depois mas no próprio clima que se vive dentro das próprias salas bom isto são alguns pormenores de qualquer maneira haveria muito mais coisas a dizer em relação a esta universidade no meu caso pessoal ao modo como eu a vivi enquanto aluno depois ainda quando regressei da Guiné enquanto professor porque também ensinei aqui ou seja eu vou eu quando saio da quando saio da da marinha vou vou para completar o meu curso na universidade vou ensinar para o Pedro Nunes numa altura em que de facto as guerras intestinas o Pedro Nunes era uma coisa inarrável não havia um tampo de uma cadeira que tivesse agarrado ao suporte as paredes das alas eram todas cheias de pichagens a maneira como se davam aulas também era muito interessante porque era uma espécie de debates em que o professor se queria minimamente lecionar de acordo com o programa propunha e transformava as aulas em debates do qual ele era um simples moderador para que as coisas também não descambassem entre os próprios alunos mas havia havia à porta do Pedro Nunes duas milícias digamos assim entre aspas do CDS e do MRPP que se degladeavam e eu só fui professor do Pedro Nunes precisamente porque os professores na altura foram-se todos embora portanto como é que um aluno da faculdade de letras de um curso de filosofia vai dar aulas num dos melhores liceus do país só porque já não havia ninguém que lá quisesse estar a sala de professores nessa altura era uma espécie de muro de legislamentações onde os professores se queixavam e diziam eu vou lavar escadas eu vou fazer qualquer coisa mas tirem-me daqui não quero isto para nada portanto havia havia uma coisa uma anarquia completa dentro do do edifício é claro depois eu tive um ano e tal no Pedro Nunes depois regressei para aqui e de facto quando regressei para este edifício onde tinha sido aluno achei que de facto aqui aqui era um sossego aqui havia um mínimo de disciplina havia depois outras coisas muito interessantes no liceu que agora que agora seria interessante notar por exemplo houve uma comissão diretiva que foi só constituída por mulheres só por professoras que hoje hoje seria uma uma coisa interessante de de notar de qualquer modo depois de 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 estar aqui então estive aqui até aos últimos anos do 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 permanecer aqui e depois a escola André de Gouveia seguiu seguiu o caminho digamos assim que que estava destinado ao liceu e pronto por aqui acho que haveria muito mais a dizer mas por agora ficamos ficamos por aqui muito obrigada e aproximamos da última volta as comemorações fazem-se fundamentalmente para pensar o futuro as comemorações servem de facto para elencarmos as utopias para o dia de amanhã e a minha volta última seria em torno de dois pilares que marcam neste momento a cidade a senhora reitora não se cansa em todos os locais públicos de frisar a enorme importância que a Universidade de Évora tem para a cidade para o território para o contexto nacional o que significa para um contexto internacional e é nessa medida que eu gostava de fazer a última ronda ia começar pelo Luís passava depois ao David e terminava no nosso homem que foi governador civil mas não queria ser governador civil para os próximos 50 anos pronto eu não direi 50 que é muito difícil imaginarmos mas para os próximos 10 anos como equacionar ou que sonhos pensar para uma realidade de cidade de Évora com a Universidade de Évora e com o desafio à porta de 2027 Évora cidade capital da cultura com um gancho que inevitavelmente passa pela Universidade nós temos aqui na frente a pessoa que organizou este debate a vice-reitora para múltiplas coisas mas também para fazer a ligação e era um pouco nesta ideia de as combinações têm que servir para alguma coisa este desenho este esquema que nós temos aqui nas nossas nas minhas costas e na vossa frente é de facto algo emblemático que foi construído há mais de 50 anos porque o esquema é anterior à quinta-feira de 25 de abril de 1974 e ele reflete é o gancho para nós pensarmos e agora vocês vieram de vários sítios estão aqui a representar vários setores de conjunturas da sociedade portuguesa das 74 só por um golpe de sorte é que o David chegou a Lisboa antes do 25 porque de facto estava na guerra colonial o Luís estava em tempos de exílio e formação artística e aqui o nosso homem estava não tinha tempo de tirar fotografias nem tem memórias fotográficas dessa época porque era muito mais importante os telefonemas e as senhas o seu filho já nasceu acho que de facto uma senha ainda mais fantástica que as senhas daquela noite e gostava desta última volta de soltarem a vossa imaginação do que é que pode vir o que é que vem aí de onde vocês vieram e agora para onde é que isto vai para os próximos 10 anos sobretudo que temos uma universidade viva, ativa e muito, muito atuante e também com o desafio de uma évora capital da cultura já não é só o património já não é só as múltiplas atividades de dinamização cultural e artística é também algo mais global que atua sobre a cidade eu começava pelo Luís depois o David e fechava com o nosso ex-governador civil mas sobretudo o homem que esteve presente neste encontro das Alcáceas eu vou desiludir porque não tenho um discurso feito honestamente não tenho um discurso feito sobre o que vão ser ou o que deviam ser os próximos 10 e depois os mais 10 desta instituição penso que entre a senhora reitora a senhora vice-reitora e os professores todos desta casa vão ser capazes de formular bem melhor que eu os bons votos para uma bela utopia para a Universidade de Évora não me sinto qualificado para sequer imaginar o que vão inventar para os anos que aí vêm o certo certo para mim é que os 10 anos que aqui estive fui muito feliz gostei muito de aqui estar mas tenho utopias então para Évora e a primeira grande utopia que eu tenho para Évora e para as Évoras todas deste país é que a Constituição do 2 de Abril de 1976 o espírito dessa Constituição se cumpra acho que estaríamos muito bem estaríamos muito bem servidos de utopia se o espírito da Constituição de 76 foi aprovada é bom lembrar por todos os partidos do espectro político-partidário de Portugal com exceção muito honestamente do CDS que dizia à partida que não queria uma sociedade socialista e portanto com toda a honestidade votou contra mas lembremos-nos todos 90% dos constituintes eleitos por 90% dos portugueses no sufragio nas eleições mais concorridas de sempre votaram e aprovaram a Constituição de 1976 portanto a primeira grande utopia que o espírito da Constituição de 76 seja cumprido respeitado e honrado segunda que a Constituição atual ao fim de sete revisões tal como está que o articulado da Constituição que elenca muito claramente princípios para o acesso à educação o acesso à cultura e a regionalização e eu ponho a regionalização também neste pacote porque estou absolutamente convencido de que a regionalização é, deve ser e deveria ter sido já um dos motores do desenvolvimento harmonioso designadamente do Alentejo e do Distrito de Évora que esses preceitos para já sejam escrupulosamente cumpridos terceira utopia mais curtinha mais pequenina é de que a Fátima falou é que a Évora Capital da Cultura 2027 seja um enorme sucesso seja um enorme êxito porque tem um potencial agregador que não se deveria descurar no manifesto ou no manifesto digamos no programa inicial no B-Book essa coisa no B-Book já aprendi está escrito como digamos grande palavra de ordem abrir espaços para ver tempo para refletir a lonjura para ir mais longe e fazer desenhar futuro a partir do que sempre fomos tudo o que podemos ser isto é exatamente também o tópico que nos propunha a professora Fátima Nunes acabaria com duas notazinhas há uma citaçãozinha de Beckett que toda a gente conhece ou toda a gente já ouviu alguma vez mais curta ou mais comprida mas diz assim Ever tried Ever fade No better Try again Fail again Fail better Acho que a geração que aí está as pessoas que hoje têm os 24 anos que eu tinha quando aqui cheguei havia de ser capaz de fazer alguma coisa muito parecida com aquele processo que resultou na Constituição de 1976 e isto para reconfortar também a senhora Reitor não é impossível que a jovem geração se meta numa aventura parecida com aquela que foi a dos Capitões de Abril e que depressa se transformou num processo revolucionário com a dimensão que teve o 25 de Abril as minhas utopias Muito obrigada Luís e agora o David não tem que ser exatamente a Universidade mas é um pilar inultrapassável quando falamos de uma dimensão visionária para o futuro de Évora e do Alentejo Com certeza os desafios que se aproximam eu vejo mais a questão do futuro como um desafio permanente do que propriamente estar a perspetivar o que é que poderá ou não acontecer se fôssemos por aí os indícios que temos hoje de facto não são animadores e portanto não sei não quero fazer pitoniza nem quero também lançar agonhos portanto mas não estou muito otimista um antigo professor desta casa o professor Gonçalo de Riberteles costumava dizer os otimistas são infelizmente são os mal informados portanto por aí íamos mal mas os tais desafios que se nos põem hoje e aqui a universidade em particular e a região neste caso o Alentejo são muitos e são difíceis para já como foi referido o Évora 2027 portanto a capital europeia da cultura é uma é uma oportunidade que deve ser aproveitada neste caso do grupo Évora estamos estamos curiosamente num projeto em ligação com a universidade com o laboratório Hércules tentar desenvolver uma série de acontecimentos que nos que nos envolvem a nós no grupo e também as tecnologias avançadas que o laboratório Hércules tem não vou desvendar muitas coisas sobre isso mas acho que é um desafio interessante e que poderá vir a ter algum impacto na cidade de resto os votos que eu faço aqui é para a cidade para o seu desenvolvimento para a sua conservação também aí para o grupo Évora é um desafio permanente ou seja estamos sempre preocupados e estamos sempre atentos a tudo que está a acontecer no momento o mais atual de que vos posso falar é atualmente as demarcas que têm existido por exemplo com o exército neste caso por causa da igreja da graça e da conservação desse monumento que é de facto uma joia do maneirismo português mas como está agora esse problema em cima da mesa onde estar muitos e muitos e portanto isto é uma continuidade neste tipo de preocupações que nunca acaba e pronto ficar-me por aqui muito obrigada eu antes de passar a palavra ao José Luís Cardoso eu queria agradecer publicamente o José Luís ter estado aqui no destino eu acho que esta palavra que está em destaque provavelmente é a única que conseguem ler de onde estão sentados é a palavra destino não fora o destino não estávamos a fazer hoje aqui as comemorações e em primeiro lugar muito obrigada por ter estado neste destino e ter chegado ao destino e de nos ter feito o tour quase radiofónico das notícias em flashback eu sou muito fã da TSF e portanto acabo por interiorizar o jargão e agora era o seu olhar de alguém que esteve e chegou ao destino que esteve na governança da cidade e os sonhos para Évora e pelo menos até 29 para a capital da cultura e depois passarei uma ronda desculpe o José Luís depois passarei uma ronda à mesa uma única de recolha de perguntas e depois os nossos convidados farão a respectiva a resposta José Luís Eu não sou Eu não quero ou não tenho numa perspectiva intelectual uma diferenciação entre o que se passará em Hebra no resto do país e na Europa portanto o reflexo será conjunto a grande surpresa da minha vida é a seguinte como é que depois do 25 de Abril o acesso à cultura o acesso à ciência foi tão amplo que todos os portugueses tiveram acesso tiveram a possibilidade de adquirir conceitos ideias tudo como é que se levou a uma sociedade que está a passos largos a caminhar por umas novas ditaduras como não é só aqui é na Europa toda como isso não entendo alguém tem que me explicar porque é que é assim porque eu pensava quanto mais cultura mais uma pessoa se defendia mas não mas não vamos às universidades que não há de certeza nas universidades que cada disciplina que ensine que a ditadura que é maior que a democracia não há antes para o contrário mas as pessoas saem é o que nós vemos eu estou profundamente desiludido e mais preocupado com o futuro das pessoas não só em Portugal como na Europa toda porque a tendência é europeia e é universal tenho dito não digo mais nada que é para não me aborrecer muito obrigada Zé Luiz e eu passava quem é que quer fazer uma intervenção comentário ou global ou dirigida a alguns dos nossos convidados parece os meninos quando a gente diz nas aulas o debate está aberto Ana eu dou-te tens de portar bem porque tens a tua mãe por trás bom eu gostaria em primeiríssimo lugar de agradecer novamente estes contributos porque nos permitiram de facto ter uma visão quase como se estivéssemos a ler os vossos pensamentos de há 50 anos portanto tivemos aqui a possibilidade de vos acompanhar nesse percurso e também acompanhar os sonhos das pessoas que fizeram 25 de Abril e que estão agora aqui connosco a perspectivar o futuro eu tinha uma questão muito concreta enfim gostaria que houvesse questões da audiência por isso é que não estava a querer muito ir por aqui ou fazer esta minha intervenção o Dr. José Luís Cardoso acaba de dizer que o acesso à cultura deveria ter permitido criar uma sociedade diferente daquela em que estamos agora uma sociedade que pende para coisas que nos assustam coletivamente eu não sei se será tanto onde é que esse acesso à cultura e à educação falharam mas o que é que aconteceu a esse acesso desde os anos 70 80 até agora será que esse acesso se manteve será que há outros fatores aqui a contaminar digamos as boas perspetivas que poderíamos esperar desse acesso à educação e à cultura eu penso que terá de haver uma leitura um bocadinho mais complexa da questão e precisamente por isso é que eu gostava que o Luís detalhasse um bocadinho mais qual foi o papel do Centro Cultural de Évora na descentralização e no sair dos locais digamos convencionais da cultura para permeabilizar toda a sociedade incluindo nos pontos que nós hoje se calhar imaginamos mais remotos quer dizer o que é que é fazer teatro numa herdade o que é que é fazer teatro numa cooperativa que movimento foi esse como é que isso se processou quais eram as utopias e como é que nós podemos de algum modo recuperar parte dessas utopias no tal futuro incerto que temos pela frente portanto é uma coisa muito concreta mas é uma curiosidade que eu gostava muito de ver esclarecida pelo Luís e evidentemente com o concurso dos outros oradores também se possível mais alguém tem alguma questão para colocar os nossos convidados? isto é tudo muito interiorizado não pronto já que vocês estão no lugar do poder e portanto eu dou-vos eu queria colocar a questão do futuro ou do futuro ou de como é que hoje a juventude isto nem precisa pronto ah porque pronto de como é que a juventude no fundo olha para o 25 de abril que é uma coisa que me preocupa eu costumo dizer que eu acho que muita da juventude não todos obviamente olham para o 25 de abril como quando eu era jovem falavam do 5 de outubro o que é muito preocupante porque para mim o 5 de outubro era uma data histórica ainda por cima acendeu de história portanto é uma data histórica ao qual se dava importância porque no fundo tinha interrompido a monarquia a mudança para a república tinham feriado mas que no fundo não representava nada de muito concreto a diferença é que o 5 de outubro apesar de tudo estava mais distante no tempo do que o 25 de abril apesar de tudo quando eu ouvia falar do 5 de outubro já distanciava 60 anos mais 70 e o problema é que isto foi há 50 anos e portanto a questão é embora eu concordo que não há nenhuma disciplina nem aqui nem no ensino secundário que diga bem da ditadura parto eu do princípio vamos partir desse princípio vamos partir dessa unanimidade a verdade é que eu acho que nós nunca fizemos a história do pré 25 de abril na verdade e acho que com o desejo de frisar o caráter pacífico da revolução que foi e era aquilo que eu há bocadinho dizia não sei até que ponto é que nós temos descurado a informação sobre o que foi o pré 25 de abril eu digo isto sem o ter vivido aliás durante muito tempo uma das grandes dos grandes desgostos que eu tinha era não ter sido mais velha em 74 porque não tinha tinha 11 anos portanto eu não tinha idade para viver o 25 de abril ainda por cima era mulher portanto nada disto ajudava e portanto mas a questão é até que ponto na verdade é que nós não nos temos esquecido de divulgar melhor o que é na verdade o que era na verdade um regime pré 25 de abril e o que representou na verdade para aquelas pessoas viver o pré 25 de abril ou seja e a verdade é que às vezes mesmo nós que já éramos nascidos nos esquecemos eu confesso que me preocupa imenso quando realmente vejo percentagens relativamente elevadas de pessoas a dizer que se sentiriam melhor e eu até acho que às vezes pronto aquilo que às vezes sai nos jornais os títulos tal como sai também não é bem assim tem que sempre desconstruir a notícia mas que me preocupa mas a verdade é que até que ponto é que nós temos esquecido de dar essa divulgação e temos permitido revisões sobre períodos históricos que não são corretos mas o que salta para o vulgar na comunicação rápida é que afinal às vezes aquilo não foi tão mal como se quer dizer como se quer fazer nomeadamente por exemplo leituras sobre a questão do sucesso económico dos anos pré 74 o sucesso económico que nós sabemos que era alicerçado obviamente de uma enorme pobreza e numa maioria da população que vivia absolutamente abaixo dos níveis aceitos para a Europa de então do que eram os níveis médios mas eu acho que não tendo realmente disciplinas que ensinam a favor da ditadura também não sei se temos disciplinas suficientes que ensinem o que era verdadeiramente o pré 74 e também na verdade gostava de vos ouvir portanto é geral para todos temos sobre o que eu tenho que ter uma última volta e com a sua pergunta fechamos mais alguém quer? agora pronto então eu peço o síntese porque depois vamos passar para aquela parte olá bom dia a todos e a todas eu estou aqui numa situação particular porque eu sou filha do Zé Luís Cardoso e então queria sim dizer há sempre outras partes da história que mesmo vindo hoje eu é talvez a primeira vez que venho ou segunda que venho ouvir falar o meu pai sobre o 25 de Abril e é muito recordava-me há dias de algumas coisas ainda antes do 25 de Abril porque eu já tinha nascido antes do 25 de Abril mas recordo-me de algumas coisas o facto de nós termos sistemático em cada ano até virmos para a Évora até ao 25 de Abril cada ano morámos num sítio tínhamos e esta sensação tínhamos que estávamos num sítio de um ano a seguir para o outro de o meu pai ir comprar uns livros a uma livraria como se fossem da minha escola julgo eu que seria não é? e depois de lhe entregarem uns livros que ele metia no meio dos meus livros e de chegar à Praça do Geraldo e de me passar os livros para a minha irmã portanto imagino que seria o tal senhor que eu diria que estaria atrás dele portanto mas que eu recordo sempre os discos que havia já na altura os livros que havia na altura e que não se podiam ler e recordo esse momento do tomo os livros e destas idas clandestinas àquela livraria como algo que também era que não é contado ou que não se falou mas digo isto por isto é só uma parte de filha mas agora o que eu aprendi porque há também esta questão do testemunho e o testemunho de pensar ao contrário de não pensar só nas linhas na maioria como é que se diz o facto também desta formação do direito tem esta vantagem eu também tenho o curso de direito que é nós temos que ter sempre a outra perspectiva há sempre uma perspectiva de defesa muitas vezes nos perguntam como é que se vendem os criminosos toda a gente tem direito de defesa há sempre uma outra uma outra parte e esta visão da outra parte o questionar o procurar olhar o outro lado é absolutamente para mim foi absolutamente fundamental na minha formação e aprendi-o em casa e quando penso até na minha vida associativa noutras coisas que tenho feito muito relacionado com as mulheres eu tornei filha de capitão da Bril tinha que ser feminista não é? portanto não passo a seguir e acho a participação o perguntar eu acho que é absolutamente fundamental perguntar e às vezes o que eu sinto até em áreas profissionais onde estou que é preciso na defesa de pessoas perguntar e perguntar aos jovens o que é que querem como é que querem porque a nossa democracia estava inscrita e fui-vos ouvindo vocês os três várias vezes falar sobre isso achei interessantíssimo ouvir o Luís sobre como foi o processo do CEDREV e esta questão da participação a nossa democracia representativa e participativa e eu digo isto também sei alguma posição do meu pai sobre algum dos aspectos e a desilusão que também houve mas eu perguntava devolvia isto não faltou não falhámos aí perguntar em criar mais meios de participação das pessoas em tornar até os nossos mecanismos de controle democráticos mais transparentes mais eficazes era isto obrigada 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 pela iniciativa e por último a Mariana que não é da reitoria mas é da Universidade da Débora obrigada Fátima bom em primeiro lugar eu quero saudar e agradecer a iniciativa e na medida do possível tenho procurado aqui ao nível da Ébora e assistir às iniciativas ou algumas das iniciativas que se têm realizado a propósito da passagem dos 50 anos de de 74 e ainda ontem na Fundação Engenho de Almeida também houve uma atividade muito interessante e a minha reflexão de alguma maneira também faz aponte entre aquilo que ontem lá foi dito e o que hoje aqui também está a ser referido e testemunhado e também tenho uma perspectiva que sim faz sentido revisitarmos o 50-centenário mas para o perspectivarmos em termos de interrogações relativamente ao futuro sem qualquer certeza relativamente a cenários que se possam traçar mas uma primeira reflexão é apesar de tudo 50 anos não é tão pouco quanto isso o Estado Novo durou 48 e depois desses 48 já passaram 50 e nós que estamos aqui uns viveram já mais adultos outros estavam a entrar na adolescência eram pré-adolescentes e outros estavam para nascer ou tinham nascido há muito pouco tempo e alguns não sei se ainda está provavelmente ainda há aqui alguns dos que nem sequer ainda tinham nascido e os discursos sobre o que foi o 25 de Abril e o que foram estes 50 anos e nós ouvimos-os agora com mais frequência mas eles têm sido feitos ao longo dos anos e muitas vezes no sentido e nós podemos olhar para estes 50 anos como o copo meio cheio ou meio vazio e não sei se por um pendor desta da nossa Portugalidade ou não não parece que seja isso mas tendemos a olhar como o copo meio vazio está sempre meio vazio e é um copo cheio de defeitos e eu enquanto ouvinte destes discursos e pessoa que passou estes 50 anos mas que tem ainda algumas memórias gostaria de dizer que o copo não está meio vazio pode não estar cheio mas tem lá muita 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 coisa que valeu a pena que valeu a pena em termos de liberdade que valeu a pena em termos de direitos sociais mas também há uma outra dimensão ao longo destes 50 anos foi-se construindo um discurso de uma normalização do que foi esse processo no seu início e na sua raiz que fez com todos nós e que leva a que de uma maneira geral todos nós sejamos uns cidadãos civilizados acomodados e isto remete para aquela questão que ontem foi colocada lá no debate que é não há oportunidade de participação cívica porque se fazem as eleições e depois disso nada não há temos a certeza que não há nenhum de nós tem essa possibilidade tem usa pretende usá-la só temos oportunidade de nos exprimir nas eleições e eu falo também a partir do meu lugar de acomodada atenta mas acomodada claro que temos possibilidade de participar claro que essa possibilidade existe existiu e houve e houve essa possibilidade porque é que não há de voltar a existir e talvez hoje em dia mais do que perguntarmos porque é essa a tendência o que é que a democracia pode fazer por nós é o que é que nós podemos fazer pela democracia pronto obrigada obrigada Mariana estão fechadas as perguntas e eu passava agora para comentários interpelações diretas o Luís e começava pelo José Luís eu tenho muita pena de dizer a ideia geral que me pareceu que estava presente nas intervenções o certo é o seguinte eu fui convidado durante estes 50 anos a ir às escolas para os professores e a questão é muito clara o livro desde a primeira classe ao décimo segundo ano tem uma página sobre o que era o antes e o depois mas mais como hoje há liberdade dos professores escolherem o livro que querem eu vi coisas absolutamente horrorosas horrorosas em que em livros escolares em que o 25 de Abril é um ato quer dizer contra o país contra as pessoas e portanto isto é que está na escola eu não quero censura nenhuma quer a professores mais capazes nas escolas e que sabem na verdade desempenhar a sua função cívica fundamentalmente não é ser a forma matemática que é o mais importante é a parte cívica que não é ensinada nas nossas escolas quer digam o que quiserem eu não aceito e diria isto ou seja qualquer de professores e onde Deus quiser os nossos professores não são bons pedagogos não são bons cidadãos para ensinar aos outros tem todas as razões nas suas reivindicações mas posso ter uma palavra estão sempre chateados para ensinar andam chateados esta é uma palavra que não é correta mas é estão aborrecidos tenho dito que é para não dizer mais nada muito obrigada Luís eu não sei intervir sobre muitas das questões que aqui foram postas ou então entraríamos aqui num debate de cariz político e iríamos confrontar posições muito diferentes umas das outras e nunca mais sairíamos daqui eu gostaria muito numa conversa fora daqui conversar sobre a senhora reitora sobre como é que a juventude chegou aqui mas não quero estabelecer um diálogo sobre isto em público porque seria seguramente muito penoso e não chegaríamos a entendimentos seguramente nem é para chegar muitos de nós pensamos diferentemente sobre os processos que conduziram ao ponto em que estamos aqui portanto eu e essas combinamos uma conversa à volta de um café num dia destes e terei muito gosto respondo à Ana porque como é que se concretizava isso de o teatro chegar às pessoas é muito concreto dou só um exemplo no centro cultural de Évora eu falo do centro cultural de Évora porque é uma fase particular digamos de harmonia entre o trabalho teatral e o que estava a acontecer na sociedade tínhamos por fundo a reforma agrária e a reforma agrária era tudo menos uma coisa consensual e tranquila era uma coisa que quebrava muita coisa na sociedade alentejana e era para quebrar e transformou muitas coisas na sociedade alentejana nós demos connosco a representar para os trabalhadores e as trabalhadoras das UCPs dentro das UCPs e esses trabalhadores e essas trabalhadoras tinham conquistado há pouco tempo não é tanto terem tirado a terra ao agrário mas tinham conquistado há pouco tempo salário dignidade no trabalho horário de trabalho cresce a pequena cooperativa a pequena cooperativa de mercearia por aí fora portanto estávamos a falar para uma sociedade feliz feliz nesse sentido tinham recursos materiais tinham um ideal tinham trabalho remunerado como deve ser tinham creche para os filhos tinham a perspetiva da escola tinham tudo tinham tudo isto era a reforma agrária e muito do nosso trabalho inicial e felizmente foi uns bons cinco anos muito do nosso trabalho inicial foi feito neste contexto feliz contexto feliz que depois foi também a felicidade de resistir de resistir à lei Barreto passa agora a figura do professor António Barreto não tem importância nenhuma aqui para o caso o que tem importância é a lei Barreto o resistir às desocupações o resistir à GNR era felicidade e nesse contexto o Centro Cultural de Évora fazia o quê? tinha espetáculos que nós chamávamos de palco as grandes produções o tal Puntila Matide que eu falei há bocadinho mas também medida por medida de Shakespeare ou uma grande peça do Goldoni ou uma grande peça do Kleist que dificilmente iriam a palcos pequenos mas tínhamos também os espetáculos que em francês eram designados os espetáculos de tréteau que eram os espetáculos de estrado que com um mínimo de recursos técnicos materiais deslocavam-se num primeiro tempo em que ainda não havia a rede digamos assim das cooperativas e UCPs deslocava-se às freguesias e aí encontrava-se sempre um espaço uma coletividade uma escola arranjava-se sempre um espaço para representar o espetáculo e depois com o desenvolvimento da reforma agrária começámos também a dar espetáculos em espaços muito amplos que eram os armazéns das UCPs nos quais instalávamos tudo um pequeno dispositivo de iluminação uns estrados que levávamos connosco para elevar um pouco a área de representação que dificilmente teria mais de 30 metros quadrados e representávamos e representávamos o quê? poderiam pensar representavam espetáculos de agitação e propaganda não o Centro Cultural de Évora nunca montou um espetáculo de agitação e propaganda não estávamos espetáculos do grande reportório clássico ou contemporâneo e deparávamos com um acolhimento espantoso de gosto de deleite de prazer de estar diante de uma bela representação teatral e de um belo espetáculo de teatro eu refiro sempre porque sou mau negociante refiro sempre um espetáculo de um companheiro meu e não um meu falo sempre de uma encenação de uma peça de um grande dramaturgo alemão contemporâneo que se chama Tancred Dorst e a peça chama-se A Grande Imprecação Diante das Muralhas da Cidade ainda há três dias esteve aqui representado pela Companhia do Teatro das Beiras mas é outro assunto no início dos anos 80 o Centro Cultural de Évora andou com este espetáculo por tudo o que era cooperativa UCP era um espetáculo longe de corresponder ao gosto elementar digamos assim de quem quer ver uma bela comédia divertida e de preferência o amante escondido no guarda vestidos e este tipo de situações longe disso é uma peça de uma extrema densidade é uma imprecação efetiva de uma mulher diante do imperador que reclama o seu homem que a guerra lhe roubou não importa agora contar a história e o que importa referir é que um espetáculo de uma enormíssima densidade era acolhido com um entusiasmo e por vezes até verbalizado e verbalizado de uma forma muito espontânea por tudo o que era trabalhadores rurais e muito particularmente as mulheres pois nunca a qualidade do trabalho teatral foi obstáculo a este encontro dos espetadores com dos espetadores com o espetáculo de teatro eu falo da imprecação ensinada pelo Fernando Mora Ramos e representada pela Rosário Gonzaga que fazia uma soberba mulher viu caramba é verdade não é? e isto reproduziu-se tantas vezes quantas as necessárias ao longo dos anos no trabalho do Centro Cultural de Évora portanto trabalho de estrado espetáculos de estrado que circulam que vão às freguesias rurais com as UCP que vão onde é preciso e que deparam sempre com um acolhimento muitas vezes menos preconceituoso do que o acolhimento aqui na cidade não foi nada fácil no primeiro ano quando montámos por ordem o 28 de setembro de que falámos há bocadinho do de Marcy depois uma peça de Brecht chamada Luz nas Trevas depois duas peças do Teatro Campesino dirigido pelo Luís Valdés no sul dos Estados Unidos e finalmente o grande Puntila tiveram aqui menos da parte de alguns evidentemente mas já da imprensa tiveram aqui acolhimentos muito menos generosos e espontâneos do que no Circuito das Freguesias Rurais era assim que se circulava a isto estaria sempre associado o contacto estreito com os grupos teatro de amadores desses sítios portanto nós fazíamos itinerância nesta esfera digamos assim neste circuito ao mesmo tempo mantínhamos uma relação tão estreita quanto possível tão estreita quanto eles quisessem com os grupos teatro de amadores que aí existiam pré-existiam e se criaram é a única pergunta a que eu saberia responder porque as outras todas não quero as outras todas ficam porque devemos nos encontrar múltiplas vezes na cidade fora da cidade para debater muitas coisas e o devido fechava para para fechar eu não acentuei de facto quando falei do 25 de Abril do próprio dia do 25 de Abril a alegria e o júbilo que que se sentia em toda a gente foi de facto foram dias extraordinários como nunca mais ninguém vive na sua vida no resto da vida não é porque porque se criou um clima eu estou a falar dos bopos foi lá que eu vivi praticamente mas de facto não não houve nada que se comparasse àqueles dias e portanto é muito difícil descrevê-los portanto os grandes os grandes as grandes consequências do 25 de Abril para toda a gente na própria época foi em primeiro lugar o fim da guerra portanto a guerra colonial era uma situação que desgastava o país que era escondida nas próprias notícias que existiam aqui portanto havia uma tática de deitar às pinguinhas os os mortos que existiam todos os dias vinham dois ou três mas depois a contabilidade se a fizéssemos na altura em que as mortes sucediam era era uma contabilidade impressionante e que iria ter consequências com certeza terríveis sobre a população para dar a imagem mais macabra lembro-me em Bissau entrar numa capela onde se juntavam os caixões e havia quase até ao teto uma fila de um lado e do outro de caixões de pessoas que eram para vir para a metrópole e as pessoas circulavam dali até ao altar e voltavam para trás portanto o próprio hospital de Bissau com os tropeados que existiam e tudo era uma cena macabra também portanto eu não quero estar a acentuar esse tipo de coisas mas de facto a guerra colonial as pessoas não fazem ideia sequer hoje do que é que isso se representava e de como o regime fazia tudo para que isso fosse escondido que as pessoas aqui não sentissem nada o que provocava depois em que regressava um sentimento de revolta completo ou seja as pessoas andavam de facto a sofrer ninguém ligava nenhuma nem ninguém queria saber e parece parecia mesmo que essa guerra não existia pura e simplesmente portanto falseavam-se as situações e falseava-se a própria relação com a comunicação social e com as pessoas portanto isto em relação ao 25 de abril sobre o outro tema que tivemos aqui que se falou também a questão do ensino isso daria pano para mangas eu deixei assim alguns apontamentos do que foi o ensino as virtudes que teve e as desvantagens que teve a seguir ao 25 de abril acho que os primeiros tempos foram de facto uma coisa acho que ainda há gerações que se sentem isso hoje passarem por aqueles anos do liceu foram foram anos um bocado em que não eram para arriscar do currículo praticamente mas aprendiam-se outras coisas portanto aprendia-se no fundo toda uma uma atuação cívica que até aí era era pura e simplesmente proibida portanto a questão da pedagogia da maneira como ela foi depois encarada e até em alguns casos com aspectos muito negativos é interessante também notar pronto o que se passava antes o que se passava antes de facto era em certos aspectos até caricato mas fazia parte do modo como a escola se vivia e como a escola era apreciada por todos e pronto não vou desenvolver este tema muito obrigado resta-me agradecer primeiro em nome pessoal foi um enorme privilégio ter estado aqui nesta conversa com os três agradecer a Ana Teles a ideia de na véspera do grande do dia D lembrarmos que os militares chegaram ao destino naquela noite um pouco antes e agradecer também a presença acho que foi muito entre o emotivo racional e percebermos para que é que servem as comemorações eu tal como a senhora reatora também sou historiadora e portanto esta coisa das comemorações encomendadas como ontem se dizia faz um bocadinho de impressão a historiadores mas de facto precisamos de lembrar datas e que essas datas sejam comemorações de nos pôr todos a pensar e eu acho que sobretudo nesta última volta aquilo que tivemos foi de nos interrogar-nos e gostaríamos de interrogar depois as próximas gerações muito obrigada a todos e peço uma salva de palmas para os nossos amigos e aí Obrigada. Obrigada.